Bom dia, senhores. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública para tratar da violência crescente na região de Jacarepaguá, conforme o edital de convocação publicado no dia 7 de 3 de 2023. Agradeço também a todos os moradores, a todas as autoridades presentes. É um momento muito importante, onde nós vamos debater essa violência, evidentemente, que atinge hoje aquilo que também pode ser chamado da grande Jacarepaguá, mas nós sabemos que essa violência está presente, infelizmente, em outros pontos do estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui, a LERJ está atenta também a essas localidades. Aproveito o ensejo para agradecer à mesa diretora e ao presidente da LERJ, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, que está acompanhando, que deu todo o apoio para que esta audiência pudesse acontecer no dia de hoje. Então, aqui fica também o nosso público agradecimento ao presidente desta casa. Aqui nós temos diversas autoridades também, nós estamos muito bem representados pela Câmara Federal, com o deputado federal Sargento Portugal, muito obrigado, Portugal, pela presença. A Câmara Municipal, o município, também se faz presente neste momento, pelo vereador Rogério Amorim, que faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Então, como vocês já podem ver, é uma composição de mesa que está envolvendo as três esferas, porque nós queremos aqui hoje apresentar iniciativas que, de fato, possam começar a resolver esse problema de violência em Jacarepaguá. Então, agradeço a presença também e dos outros deputados do Caiado, da deputada estadual Índia Armelal, o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj, o deputado Felipe Soares, Marcelo Dino, Carlinhos BNH, deputado estadual Marta Rocha, deputado estadual Rodrigo Amorim. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesta audiência. Para dar início aos trabalhos e aproveitando o ensejo que nós ainda estamos dentro das celebrações do Dia Internacional das Mulheres, eu passo a palavra, então, para a deputada Marta Rocha. Deputada, V. Exª dispõe de cinco minutos. Por favor. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar a mesa na figura do nosso presidente da Comissão de Segurança, que preside essa audiência pública, deputado Márcio Galberto. Saudar aqui o deputado federal Portugal, que sempre esteve conosco enquanto liderança sindical, na luta pelos benefícios para os servidores da segurança. Saudar aqui o nosso vereador, que preside na Câmara dos Vereadores, uma comissão semelhante, o nosso querido vereador Rogério Amorim. E saudar todos os presentes na figura da doutora Raíza e da doutora Viviane e da doutora Maria Carmes, pedindo desculpas à polícia militar, porque não identifiquei uma mulher que pudesse, mas receba também os nossos aplausos pelo papel que essas mulheres exercem na força de segurança. Presidente, eu quero até pedir para fazer uso da tribuna. Eu quero, de um lado, iniciar minha fala elogiando a iniciativa de V. Exª, que foi de sua autoria o requerimento para a realização desta audiência, mas, do outro lado, manifestar a minha insatisfação com as forças de segurança, com todo o respeito àqueles que aqui representam, representam a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, mas o problema é de extrema gravidade. E as pessoas que aqui estão, estão limitadas na sua esfera de poder. Então, gostaria muito de vir aqui, de ver aqui, minimamente, o secretário da polícia civil, o secretário da polícia militar, o secretário municipal da ordem pública, porque as questões de ordem pública interferem. Se assim não fosse, pelo menos, ter aqui os responsáveis pelas questões operacionais. Porque, no dia de hoje, quando abrimos o jornal, nós temos a situação de Pilar, noticiada ontem, no município de Duque de Caxias, município do deputado Marcelo Dino. Nós temos o bairro, inclusive, do deputado Marcelo Dino. Hoje, pela manhã, nós já assistimos às questões do Anil, às questões do Morro do Fubá, que fazem uma interlocução, uma interligação territorial. Então, os acontecimentos criminosos dessas regiões acabam impactando aquilo que nós consideramos a grande Jacarepaguá. E nós estamos assistindo às questões envolvendo o Bras de Pina, que é, inclusive, objeto de um pedido meu, de uma audiência pública, e peço à Vossa Excelência que imediatamente faça essa audiência pública, que é a expansão do Complexo de Israel num bairro que não tem, não é limítrofe, a região onde está instalada, está a quilômetros de distância. E a questão é tão grave que as escolas estão sendo impactadas, os templos religiosos estão sendo impactados. Então, essa não é exatamente a linha do meu raciocínio, essa não é a situação de Jacarepaguá, não é uma situação pontual ou não é uma situação que é emergencial ou que aconteceu há poucos dias. Eu tive a felicidade e me sinto em casa, nesse auditório, por quê? Nesse plenário, porque fui titular da 28ª DP. E, como um normalista, assistia ao crescimento da Praça Seca. e vi o decréscimo da Praça Seca nos últimos tempos pelo impacto da milícia. Então, isso tudo acaba interferindo diretamente na vida das pessoas. O comércio, a atividade comercial é impactada, o valor dos imóveis é impactável, a tranquilidade das mães com as crianças na escola é impactável, o atendimento médico é impactado. Por isso que eu volto a registrar aqui a minha insatisfação com a ausência das autoridades do Comando Geral das Forças de Segurança. Tenho profundo respeito e carinho pela doutora Raíza, pelo coronel Henrique, pelo coronel Laviola, mas, na verdade, o problema é extremamente grave e não é pontual ao município do Rio de Janeiro ou ao bairro de Jacarepaguá. Já concluindo, senhor presidente, nós temos ali, naquela área, e daí era importante ter a questão da Secretaria Municipal da Ordem Pública, e reconheço que a Guarda Municipal, que a subprefeitura, eu lamento, a subprefeita de Jacarepaguá não está aqui. Nós temos casos muito sérios ali da questão da população de rua, da questão da ocupação irregular, da denominada milícia empreendedora que abandonou o gás, abandonou o gato e hoje trabalha com a construção irregular, aplaudia aqui a presença da Defensoria Pública na questão do meio ambiente. Claro que nós não estamos falando aqui do olhar do meio ambiente como um olhar social, de conceder aquelas famílias o título de posse. Não, nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando da construção irregular no musema, que não aconteceu agora, mas que foi construída e ninguém viu, ninguém vê, que morreram 22 pessoas. E as pessoas não compram aquele imóvel no musema porque querem, não. É porque é possível comprar. E se ninguém passa, ninguém diz que está irregular, por que eu não posso comprar? Então, na verdade, senhor presidente, eu quero até lamentar de não poder ficar até o final, porque nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, essa casa tem ações específicas, eu vou, provavelmente, não poderei ficar até o final, mas já concluindo, pedindo escusas se falei demais, se cedir no meu tempo, mas queria sugerir à Comissão de Segurança que se reunisse em uma reunião ordinária e avaliasse as respostas que serão dadas no dia de hoje, para que nós possamos, se assim entender, a Comissão buscar outras medidas em que nós possamos ter aqui uma conversa mais direta com os responsáveis pela Segurança Pública, buscando o que nós desejamos aqui, que é trazer de volta a grande Jacarepaguá e a qualquer município, a qualquer bairro da nossa cidade ou qualquer município, aquilo que a população nos pede, de aquilo que o Poder Executivo deve a essa população, respeito, segurança e a construção de uma vida tranquila em que as pessoas possam circular pela rua e que as pessoas possam ter uma prestação do serviço de segurança na medida exata com que elas merecem. Obrigada, foi uma alegria estar com todos vocês aqui. Agradeço a bela reflexão trazida pela deputada estadual Marta Rocha, que fala com propriedade, porque já foi chefe da Polícia Civil, na época não era secretariado, então foi chefe da Polícia Civil, sabe o que está falando, foi titular de várias delegacias e conhece a área de segurança pública como poucos aqui dentro, nesse momento. deputada Marta Rocha, as pontuações que a V. Exª fez já foram todas anotadas e eu quero dizer que essa presidência está de comum acordo com a senhora. Passo a palavra, então, para a deputada estadual Índia Armelal. A senhora pode falar daí mesmo, se quiser usar a tribuna, assim como os demais, fiquem muito à vontade. Oi. Bom dia para todos aqui. Fica até difícil, né, falar depois da nossa experiente nobre amiga deputada Marta Rocha, assina embaixo em tudo o que ela falou e gostaria muito de dar uma ênfase em não ter nenhum secretário presente. Isso é uma vergonha. Não identificamos nenhuma resposta. Estamos aqui para tentar encontrar soluções para algo de extrema importância para a população, que é a segurança. A gente não tem nenhum secretário presente, que é, até então, onde sabemos a força maior de cada ação. Então, a gente chegou em tempos sombrios, onde os valores foram invertidos e a nossa população, o cidadão de bem, perdeu espaço para marginal, para bandido. E a gente não pode continuar assim. Eu quero muito, eu sou uma pessoa que sou esposa de policial, não caí de paraquedas nessa comissão de segurança. Eu quero muito trazer o quanto eu puder a população para o lado dos policiais, do agente de segurança pública que sofre cada dia a mais, não pode se defender, não pode trabalhar. Então, estamos aqui para diminuir a violência nos bairros, tentar evitar que cada vez mais eles avancem e a população de bem fique sem o espaço merecido. Então, deputada Marta Rocha, parabéns pelas colocações. eu fico muito feliz de ter deputados experientes aqui que possam sim me ensinar que sou de primeiro mandato, estou escutando para aprender e estou aqui para tentar trazer o máximo de benefícios para os agentes e para a população, como ela disse. E, mais uma vez, reitero, é uma vergonha não ter nenhum secretário presente aqui para debater sobre um dos principais problemas do Rio de Janeiro. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Índia Armelal, por vossas palavras. E tudo isso que a senhora falou tem o nosso apoio também, com certeza. Eu passo a palavra para o vereador Rogério Amorim, neste momento, representando a Comissão de Segurança Pública da Câmara. Câmara Municipal, evidentemente. É só mais um detalhe, Rogério, só para falar para os membros aqui que estão compondo esta bancada, que é apenas uma saudação inicial. Vossas Excelências terão oportunidade de voltar a falar. Daqui a pouco, nós vamos passar também para aqueles que se inscreveram e para as outras autoridades, representantes das Polícias Militar, Civil e por aí vai. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao senhor presidente, deputado Márcio Roberto, parabenizar toda a mesa. E começo o discurso, como foi dito pela deputada Marta Rocha, como a deputada Índia, o absurdo e o meu lamento de não ver as autoridades municipais presentes. eu vejo com os temas o espanto a ausência da subprefeita, tenho muito carinho por ela, Thalita Galhardo, mas ela, como representante final do povo na prefeitura, ela deveria estar aqui, ainda que fosse para passar apenas a percepção da violência e da crise grave em que vivemos, como a representante municipal daquela região. Ou seja, aponta o serviço, aquela pessoa mais próxima da prefeitura com o povo daquela região encontra-se ausente e não manda o representante. Queria lamentar mais uma vez, mas aí já é rotineira, não me espanta em absolutamente nada, a ausência, a ausência física, mas também a ausência de ações do secretário de Ordem Pública do município do Rio de Caneiro, Breno Carnevale. Aliás, eu não sei nem se ele ainda já tomou posse ou ainda está fazendo ali às vezes de mero espectador. Todas as vezes que a Câmara dos Vereadores convocou, ele nunca esteve presente. Eu acho isso um desrespeito não a nós, políticos, mas a quem nós representamos. Nós representamos os eleitores, a população do Estado, a população do país e a população do município, no meu caso. Então, eu vejo com bastante desprezo. É uma ideia política de que se for para receber elogios, eu estarei presente. Se for para receber críticas, eu prefiro não ir. Isso é uma política retrógrada, é uma política que faz mal à população e é algo que a sociedade não quer ver. Em contrapartida, eu tenho que fazer o elogio merecido à Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que, ao contrário da Secretaria, sempre que Convocada esteve presente com o seu mais alto escalão. Então, eu faço aqui meu agradecimento público, que, por mais que nas audiências públicas tenhamos embates, discordâncias em alguns pontos, mas nunca se esquivou de estar presente, de ouvir a população, a Guarda Municipal hoje presente na figura do subcomandante do Predo. Obrigado. Me espanta essa ausência da Prefeitura, também com um conceito antigo de administração, onde a Prefeitura acha que não tem o valor e que não tem papel na segurança pública. Isso é um conceito antigo. Hoje, toda grande cidade do mundo que prosperou do ponto de vista de segurança o fez porque a Prefeitura assumiu o seu real papel na segurança pública, seja através do efetivo, das suas guardas, das suas polícias municipais, mas também pela manutenção da ordem, pela manutenção do ambiente propício para que não haja violência na região. Então, eu deixo aqui meus comentários iniciais, basicamente, com o lamentar da ausência do secretário de Ordem Pública, da subprefeita de Jacarepaguá, mostrando um desapego, um desrespeito, mais uma vez, não a nós, mas a população dessa região que vem sofrendo demais com a violência, com a falta de paz, com a falta de ordem e sem o seu direito básico de ir e vir. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a Casa, parabenizar a atitude do nobre deputado Márcio Galberto e de todos os deputados em convocar, e não apenas em convocar, mas integrar na mesa e nessa discussão o representante da Câmara Federal e da Câmara Municipal, mostrando conhecimento da área, conhecimento de que para resolver o problema de segurança nunca vai ocorrer sem integração de governo federal, estadual e municipal. Muito obrigado, nobre vereador. Nobre deputado, desculpa. Muito obrigado, Rogério. Sem problema algum. Ser vereador também é motivo de muita honra. Passo a palavra ao nobre deputado Cláudio Caiado. Obrigado. Bom dia a todos. Queria saudar aqui a todas as autoridades presentes, saudar o presidente desta comissão, deputado Márcio Galberto. Vou ser muito breve, eu sou parlamentar do primeiro mandato, falar diante dessa mesa de deputados experientes e que tem essa pauta no mandato deles, deputado Rodrigo Amorim, do qual eu admiro muito, e os demais deputados aqui dessa mesa. Mas eu vim aqui hoje até mais como cidadão, como morador, eu não estava nem na minha agenda essa pauta, mas aí corroborando com o que os outros colegas estão dizendo, eu acho uma falta de respeito com a população, a gente não enfrentar alguns problemas e me fiz aqui presente. Eu sou neto de coronel da Polícia Militar, sou neto de coronel do Exército e sou um defensor das Forças Armadas. E acredito que como parlamentar eu vim aqui justificar as pessoas que confiaram o voto em mim e em todo momento na campanha eu dizia que eu ia estar aqui nesta casa representando a população nos assuntos inerentes ao Estado. e a segurança é um desses assuntos que está urgindo em nós. A deputada Marta Rocha falou com muita sabedoria, isso não é um caso pontual de Jacarepaguara e a gente tem aqui inúmeros exemplos para citar, mas eu, como morador, frequentador, parlamentar da região, eu tenho que ressaltar aqui que nós precisamos sim cobrar as autoridades, mas a gente precisa a população inclusive a população civil, a gente precisa parar de marginalizar o nosso policial, a gente precisa parar de encarar o nosso policial como um marginal e sim encarar o bandido como bandido. Então eu venho aqui e faço até um apelo ao nosso poder judiciário que entenda isso, porque a gente ouvi isso de um coronel da polícia, que a gente enxuga gelo, mas se nós pararmos de enxugar gelo, o gelo derrete e todos nós iremos morrer afogados. Então a gente precisa que o poder judiciário também entenda a importância que é as ações que a polícia tem, as ações que são necessárias e parem de botar vagabundo de volta na rua, fazendo com que a polícia tenha um retrabalho. Então eu sou aqui um defensor das Forças Armadas, um defensor da ordem pública, queria só dizer que o papel da prefeitura é importante, nós sabemos que a segurança pública não passa só por polícia, mas fui secretário de Habitação da prefeitura e tivemos várias ações no sentido de tentar minimizar esse problema social. O retorno, por exemplo, do programa Morar Carioca na Secretaria de Habitação, no intuito de dar cidadania às pessoas, de dar dignidade às pessoas, contribui sim para a ordem pública, contribui sim para o melhoramento da segurança pública. Então eu vim aqui mais para deixar registrado que eu sou um parlamentar que, apesar de não estar nessa comissão, farei parte da luta constante para a melhora de segurança pública no nosso Estado. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado, deputado. Cláudio Caiado, obrigado pelas sábias palavras. Passo agora a palavra para o deputado estadual Rodrigo Amorim. Bom dia a todos. Vou fazer uso da palavra daqui mesmo. Primeiro quero saudar em primeiro lugar a população de Acarapaguá que está aqui hoje, representada por diversos amigos, diversos síndicos, de condomínios, diversas representações de associações de moradores, de comerciantes, de empreendedores e cidadãos de bem que agonizam na situação de profunda desordem e escalada nunca antes vista da violência nessa região. Deputado Galberto, vou ser muito breve nas minhas palavras e vou sintetizá-las em dois aspectos. O primeiro deles é um motivo de profunda alegria e motivação que eu observo hoje nessa manhã. O motivo de alegria e motivação é justamente o que o meu irmão vereador Rogério Amorim colocou. A solução para a segurança pública para uma sensação de paz, de ordem, de tranquilidade para o cidadão de bem, por óbvio, ela passa pela união dos três entes federativos, porque a segurança pública não é competência apenas do Estado. Isso está consagrado na normativa constitucional, mas a vida prática nos demonstra que a solução para problemas macro ela passa pelos três entes federativos. Então, é motivo de profunda alegria perceber que a conduta dessa comissão, e diga-se de passagem, sou deputado agora no segundo mandato, mas durante a última legislatura, durante os quatro anos da última legislatura, nós não observamos o que está acontecendo hoje nessa manhã, que é, em primeiro lugar, uma comissão absolutamente unida, todos os deputados que fazem parte da comissão, todos eles estão absolutamente imbuídos e dedicados à pauta da segurança pública, dentre os quais muitos, em sua maioria, policiais e policiais do que late, por exemplo, da deputada delegada Marta Rocha, ex-chefe, autoridade maior da polícia civil. Portanto, todos perfeitamente abalizados para falarem de segurança pública. Então, motivo de muita alegria poder participar com parlamentares experientes, com ex-vereadores aqui hoje, deputados, como Carlinhos, BNH, policial militar, Marcelo Dino, policial militar, Gualberto, policial civil, Índia, além de militante na pauta, esposa de policial, e me causa muita alegria observar que a gente está tratando a segurança pública como tem que ser com a integração dos entes federativos, destacando, por óbvio, a presença do deputado federal Portugal, que deixou de cumprir suas agendas e obrigações em Brasília e se dedicou a estar aqui hoje participando desse processo de discussão, Portugal, que por diversas vezes esteve aqui conosco como policial, como militante das causas em prol do direito dos servidores públicos, da melhoria de condições e dignidade e segurança jurídica para a tropa. Então, muita honra estar do seu lado, meu irmão. E motivo de mais alegria ainda, estar ao lado do meu irmão, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, porque eu tenho sido um feroz crítico à conduta da Prefeitura do Rio de Janeiro no que diz respeito à segurança pública. Eu não costumo medir as palavras e não o farei nesta manhã. O atual secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro é o secretário mais incompetente da história da Prefeitura do Rio de Janeiro. E falo isso e dou motivos para isso. Não só o que todos nós, cidadãos do Rio de Janeiro, vemos todo santo dia nas ruas, a desordem, a baderna, a confusão, a falta de repressão da desordem, o conluio com a desordem, e falo isso porque teve servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro em pleno carnaval se vangloriando que estava apoiando o comércio irregular. Ora, todo carinho com empatia com as pessoas que precisam sobreviver de forma digna. Agora, um servidor uniformizado da Prefeitura do Rio de Janeiro falar nas redes sociais que está ali para apoiar o comércio irregular é um tapa na cara do cidadão. É um tapa na cara do comerciante, vejo que tem muitos aqui, que vê um camelô na sua porta e passar um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro enaltecendo o comércio irregular. Isso é um tapa na cara de quem paga imposto. É uma vergonha, e aí fico muito à vontade por a gente estar na semana de comemoração do legítimo Dia Internacional das Mulheres, com todo o respeito a toda a luta, e eu fui secretário municipal na Baixada Fluminense e implementei a primeira Casa da Mulher. Sou autor de diversas e relator de diversas leis aqui nessa casa que torna mais grave, que toma medidas de punição mais severas, medidas administrativas contra a agressão à mulher, esse drama que a sociedade vive em pleno século XXI. Agora, o secretário de Ordem Pública que é de uma cidade abandonada, largada às traças, ele não pode se vangloriar que em dois anos da gestão dele, o maior feito do secretário foi implementar uma patrulha Maria da Penha. Ele tem obrigação de fazer isso. Agora, esse não pode ser o maior feito de uma secretaria de Ordem Pública. Ou seja, esse indivíduo é absolutamente incompetente, inoperante, irresponsável e leniente com a profunda desordem que o Rio de Janeiro tem vivido. E aí me causa espécie, falando ainda na Prefeitura, deputado Gualberto, que mais uma vez corroboro com as palavras do meu irmão, cumprimentando o espetor Pedro desde já, que a guarda municipal se faz presente em todo o processo de discussão dando a cara a tapa. Uma guarda municipal fraca porque não tem investimento, porque não tem respeito por parte do Poder Executivo, são sobreviventes, um efetivo mínimo, falo da minha região da Tijuca, tem oito guardas municipais em toda a Grande Tijuca. Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Maracanã, Rio Cumprido, Oito Guardas Municipais é o efetivo da Guarda Municipal. Que ordem pública a Guarda Municipal vai trazer com o efetivo de oito homens? Desarmados. Irresponsabilidade, apatia e incompetência do secretário e do prefeito da cidade. O concurso da Guarda Municipal ninguém fala. Deixaram de chamar milhares de homens que estão prontos para assumir a missão. E ninguém fala. Silêncio sepulcral na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, são lenientes, sim, com a profunda desordem. Me causa espanto a subprefeita da cidade, da área de Jacarepaguá, não ter a dignidade de vir aqui responder e encarar as pessoas que acordaram cedo, que vieram para cá e estão perdendo a sua manhã. Não está aqui presente. O secretário, então, nem se fala. Eu fui a todos os encontros na Câmara Municipal e ele nunca se dignou nem a responder, nem a mandar um ofício justificando a ausência dele, igual aconteceu hoje com os secretários estaduais. Vossa Excelência, presidente, recebeu algum ofício de algum secretário dizendo o motivo da ausência? Os convites foram emitidos regularmente. Os convites foram emitidos, foram enviados e até esse presente momento nós não identificamos nenhuma justificativa para o não comparecimento. Então, senhor presidente, terminando a minha fala, eu entro no aspecto e faço o meu desagravo desde já, expresso o meu inconformismo, minha tristeza, minha decepção e frustração, em primeiro lugar, para dizer que não é favor para absolutamente ninguém secretário de Estado estar presente. Eles têm obrigação legal de estar presente. Esquecem muitas vezes que o poder legislativo tem a missão constitucional de fiscalizar o poder executivo. Portanto, qualquer deputado estadual no exercício dos seus mandatos tem a prerrogativa de investigar, de obter documentos, ainda que sigilosos, sejam eles quais forem, de convocar um secretário estadual que tenha obrigação de vir aqui. E aí, senhor presidente, eu, todos sabem, eu sou um deputado da base governista, fui vice-líder do governo Cláudio Castro durante toda a legislatura anterior, mas isso não me impede de ter críticas duras, não ao governador, mas aos seus secretários. Não é a primeira vez que isso acontece em outras discussões atinentes ao concurso público, por exemplo, que a deputada Marta Rocha tão brilhantemente hoje conduz à frente da comissão de servidores, nós não tivemos a presença de quaisquer secretários de nenhuma pasta, todas elas relacionadas à segurança pública. mas, na hora de votar a lei orgânica, na hora que a gente está discutindo, eles não aparecem em momento nenhum para discussão, mas no dia da votação, acampam nessa casa, fazendo lobby com todos os deputados para tentar salvar, guardar interesses pessoais. E digo, no caso da Polícia Civil, da promoção que queriam preservar a promoção dos amiguinhos do rei. Vieram aqui no dia da sessão, tentar convencer a todos de manter essa excrescência na lei orgânica. apareceram, encontraram o caminho da Assembleia Legislativa, mas para dar respostas para o cidadão, não dão. Eu vou falar algo que todos os senhores e senhoras já ouviram nas redes sociais, na imprensa, na conversa de bairro, dizendo que há uma prevaricação por parte das forças de segurança no que diz respeito a uma determinada facção criminosa. Ou eu estou falando algum segredo para alguém aqui. quem aqui nunca ouviu ou leu nas redes sociais essas fofocas? Não são palavras minhas, desde já coloco, não são palavras minhas, mas expresso o que eu, como qualquer outro cidadão morador de Jacarepaguá, já ouviu em algum momento. Ou eu estou inventando alguma mentira aqui. Algo tão grave que está sendo disseminado numa escalada tão crescente, deveria ter sido objeto de repulsa das autoridades da segurança pública aqui nesse plenário porque não vieram. Ora, é algo muito grave que está acontecendo. Não se trata de querer proteger aqui ou fazer advocacia administrativa para a facção A, B ou C ou para a milícia. São todos vagabundos e merecem a cadeia. Eu acho que não resta dúvida para nenhum dos senhores e senhoras que todos os deputados que aqui estão, embora existam deputados, pasmem, que se vangloriam de tirar fotografia ao lado de traficante de droga, eu tenho a impressão que todos os deputados aqui, todos estão do lado e sempre estiveram e sempre estarão ao lado dos policiais. Não é à toa que nós conferimos uma moção nessa manhã a uma tropa da polícia militar que atua diariamente no combate à criminalidade e merece o nosso aplauso, o nosso reconhecimento como fizemos um pouco antes de começar a sessão. Mas, de fato, me causa esse desespero de não ter esse diálogo, de algo gravíssimo acontecer e que acaba nos causando, presidente, um profundo constrangimento. Porque todos nós aqui respeitamos, todos os coronéis aqui presentes, coronel Sepúlveda, coronel Laviola, coronel Henrique, todos têm uma profunda relação com a casa, com os parlamentares dessa casa, a representação da polícia militar no parlamento está aqui se expondo diariamente, dando a cara para bater, assim como nos deixa constrangidos ter que ter medidas duras e palavras duras com os coronéis aqui presentes que estão aqui expostos. Mas eles não têm, em que pese o cargo que ocupam no alto comando da polícia militar, mas eles não têm autoridade para falar em última análise, em última forma sobre a polícia militar. assim como todo o respeito à delegada que está conosco, a todos os delegados de polícia que estão conosco hoje, que fazem um trabalho, porque conheço o trabalho das delegacias na área de Acaré Paguá, da especializada na área de Acaré Paguá, já visitei todas as unidades e glorifico aqui todo o trabalho da polícia civil, igualmente, sem os recursos necessários, sem o efetivo necessário, muito embora a polícia civil ignore os concursos que estão também, os concursados que estão lá apodrecendo, pedindo, implorando para tomar posse, mas um efetivo diminuído. Então, os policiais, civis e militares que aqui estão hoje merecem o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, mas as autoridades, de fato, da polícia militar e da polícia civil não se dignaram a estar conosco hoje. E, para efetivamente terminar, senhor presidente, eu deixo aqui uma discussão que é, por exemplo, do que diz respeito ao segundo CPA, o coronel Henrique assume o segundo CPA, salvo engano, porque outros colegas relataram, vem de uma região, de Niterói, Itaboraí, outra região, com outro perfil do Rio de Janeiro. Obviamente, como o coronel full da polícia militar, ele está legitimado a assumir qualquer função, mas me parece que deram um presente de grego para o coronel Henrique, com todo o respeito, porque colocaram numa área absolutamente complicada, que teve coronéis que reduziram índices que há 10 anos não eram reduzidos, e me refiro, por exemplo, ao coronel Malheiros, ex-comandante do segundo CPA, que, num passado bem recente, reduziu os índices de criminalidade na região, e a gente não falava disso. E aí, de forma abrupta, e falo, de forma objetiva, eu sou absolutamente contra qualquer interferência e falo com propriedade, porque desafio qualquer secretário de polícia militar que aponte qualquer ida minha a qualquer gabinete da Secretaria da Polícia Militar pedindo a nomeação do coronel A ou B ou C para qualquer unidade. Jamais fiz e jamais farei. Assim como nunca tentei interferir de nenhuma forma da nomeação de nenhum delegado para o comando de nenhuma delegacia, porque isso não é competência de parlamentar. E o parlamentar que está mal intencionado, que tem, sim, eventuais ligações com o poder criminal, com a área do crime organizado, pode se valer dessa influência para indicar e se prevalecer no fortalecimento, aí sim, do crime. Então, jamais fiz. Assim como jamais participei de qualquer esqueminha para levar qualquer centavo de qualquer unidade ou tentar propor qualquer coisa exclusa. Então, falo com a autoridade de quem olha na cara de qualquer autoridade da segurança pública do Rio de Janeiro, como quem nunca pediu qualquer favor excluso ilegal ou qualquer tipo de vantagem. Falo com essa autoridade. Portanto, jamais pedi nomeação de nenhum comandante em nenhuma área nem de CPA nem de lugar algum. Pelo contrário, eu valorizo, sim, os bons policiais que têm que assumir funções, principalmente função de combate. Destaco a presença, por exemplo, do espirador Ricardo, morador de Jacarepaguá, que prendeu como policial civil um dos piores criminosos do estado do Rio de Janeiro. Foi obra do trabalho dele, policial dedicado, que, através dessa dedicação, foi objeto de receber a meritória, a medalha Tiradentes, nessa casa. A minha valorização aos bons profissionais. Agora, não dar justificativa de fazer uma mudança tão abrupta de um comando que reduzia os índices de criminalidade e entregar à população que a gente está vendo hoje, todo dia, não só a escalada da criminalidade, a sensação de insegurança, mas, sobretudo, os policiais que estão se tornando vítimas, porque o noticiário nos revelou, semana passada, por exemplo, a quantidade e o volume de policiais mortos na região de Jacarepaguá, que algo de errado está acontecendo. É óbvio, mas, infelizmente, essa audiência hoje é um tapa na cara, não só nossa, mas é um tapa na cara dos senhores e senhoras que vieram para cá à toa, porque a gente vai ouvir mais do mesmo e a efetiva explicação de quem quer, quem tem que ser dado, a gente não vai ouvir, infelizmente. Então, desculpa me alongar, desculpa a minha, externar a minha insatisfação, mas eu não poderia deixar de fazê-lo com o profundo desrespeito dos comandos da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a essa casa e aos moradores, comerciantes e àqueles que agonizam com a profunda violência na região de Jacarepaguá. Muito obrigado, deputado. Agradeço a intervenção do deputado Rodrigo Amorim, que conhece profundamente os problemas de segurança do nosso Estado. Passo a palavra, então, para o deputado estadual Carlinho BNH. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço aqui a presença de todos os representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança. Parabenizar a iniciativa do presidente Márcio Gualber, pela audiência pública, a vice-presidenta do Portugal, todos os deputados que acompanham essa mesa. O senhor presidente, hoje era um dia de muita alegria para mim, mas essa alegria, ela caminha ao lado da tristeza. Hoje eu estou fazendo 22 anos de Polícia Militar. Minha turma hoje faz 22 anos de Polícia Militar. E a maior tristeza que eu tenho é quando eu chego de manhã, que eu abro meu telefone e vejo o grupo da minha turma de policiais postando as fotos e vejo que naquelas fotos ali mais de nove policiais foram mortos pela violência do Estado do Rio de Janeiro. Companheiros que eu pude corroborar junto com eles, caminhar ao lado deles, ombriar ao lado deles, conhecer a família dos mesmos, mas foram mortos pela violência no Estado do Rio de Janeiro. E o pior de tudo, Portugal, sem resposta, esse é o pior de tudo. Me causa muita vergonha, hoje eu estou envergonhado da minha polícia, de ver o número de policiais que estão sendo mortos e nenhuma resposta me sendo dada. Fico envergonhado aqui do secretário de Segurança, não está aqui presente, secretário de Polícia Militar não está aqui presente. Estive conversando com o Coronel Henrique, passei o meu posicionamento, a forma de eu pensar como aquele que vive, que viveu o dia a dia, a rua, que conhece a rua do Estado do Rio de Janeiro. Tive 17 anos de polícia nativa. Nesses meus 17 anos, foram 13 anos trabalhando no Patamo. E quem trabalha no GAT, no Patamo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, sabe o que é ser policial nesse cenário de guerra. Sabe a dificuldade do dia a dia. E sabe como precisa tanto do apoio do Legislativo, do Executivo e também da sociedade. Que a Polícia Militar, como o Caiada ali foi muito feliz em falar de enxugar gelo, é a verdade. As forças de segurança enxugam gelo e muitas vezes sozinho. Porque quando tem que ter o apoio do Judiciário, muitas vezes não tem. é mais fácil apontar do que apoiar. A polícia aprende hoje, amanhã o mesmo vagabundo que foi preso está solto. Quantas vezes levei para a delegacia, ele saiu primeiro do que eu da delegacia. Muitas vezes a sociedade não sabem disso. Mas a gente não pode se acovardar, principalmente aquele que está sentado à frente. Porque não está aqui a se acovardar. Porque é muito fácil vir aqui para receber medalha, para receber elogio. É fácil. Quando o coronel, comandante do 18º, está prendendo para caramba, abaixou os índices, o comandante estava aqui, estaria aqui agora, do lado, para receber os louros. É fácil. Mas tem que aparecer aqui na hora da dificuldade, que essa é a dificuldade. E a dificuldade não é só Jacarepaguá, não, gente. É todo o estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha o que está acontecendo. O poder público, ele está perdendo a luta para a criminalidade. Eu sou de uma polícia, eu vim de uma polícia militar, que quando se mata, matavam um agente de segurança pública, a polícia militar ia para a rua dar a resposta, para prender quem foi que matou. Como há pouco tempo atrás agora, um amigo meu, conhecido, meu policial militar, que entrou numa rua errada em Éden, simplesmente abordaram ele, executaram o mesmo, e tacaram fogo no corpo dele, na via light. Vocês têm noção o que é que é isso? E se saber aonde e da onde que veio isso tudo e não teve uma ação, não teve uma resposta. Uma resposta. Mas, de repente, é porque não sabe o que é que é chegar na família de um amigo teu que trabalhou com você e o filho desse amigo chegar e perguntar assim para você, meu pai vai voltar? Tio. E você tem que falar para ele assim, não. Teu pai virou uma estrelinha. Como diz o hino da polícia, né? Em cada soldado tombado é mais um sol que nasce no céu do Brasil. Até quando a gente vai ser só mais um sol? Até quando vão tratar dessa forma o agente de polícia militar, de polícia civil, de segurança pública? E essa responsabilidade, Gualberto, não é só da polícia militar, não, gente. Porque segurança pública não se faz só com polícia, se faz com educação. A nossa juventude está solta na rua, mas nós temos uma Constituição ultrapassada, um código penal acabado, destruído, que a gente só vê discutir em Brasília coisa que não favorece em nada aqui a população. Por isso que eu peço ajuda, Portugal. A você, Portugal. porque quando a gente fala aqui da DPM 635, isso é um tapa na cara da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Não pode um ministro lá fazer uma lei sem ele saber como é o dia a dia da segurança pública desse Estado. Não pode se comparar o Estado do Rio de Janeiro a um Acre, a um Amazonas. Nós vivemos num Estado mais violento do Brasil, com índice alto de morte de policiais, índice alto de morte de trabalhadores. Não pode hoje eu ver a preocupação de se cobrar a instalação de câmera na farda do policial, enquanto quando os vagabundos na rua e assaltam, fazem arrastão, eles fazem vídeos filmando a sua cara. Antigamente, para a gente receber uma informação, Gualber, de um vagabundo numa comunidade, a gente tinha que perder meses e meses e meses tentando investigar para tentar levantar quem era o cara. Hoje não, eles fazem vídeos. É uma vergonha isso estar acontecendo. E todo mundo sabe quem é e ninguém vai lá prender. Antigamente, quando existia o Getan, que é policial da antiga que lembra do Getan, funcionava, sabe por quê? A gente dava o nome de Papa Bondi. Mas vou dizer para vocês que o Papa Bondi, quando andava na rua, eu duvido que esses traficantes acabam de fuzil, desfilando, assaltando o trabalhador, matando o policial. Como eles fazem hoje, eles abordam e procuram logo a identidade. Eles não querem celular nem dinheiro. Eles perguntam, é polícia? Cadê a identidade? E já mata. Mas quando o Getan estava na rua, não tinha isso. Mas eles foram acabando. parece que quando se acaba, Gualberto, Rodrigo, eles facilitam para que o crime avança. É uma vergonha quando se fala o Comando Vermelho avançar no Estado do Rio de Janeiro, a milícia avança no Estado do Rio de Janeiro, o terceiro comando avança no Estado do Rio de Janeiro e a segurança pública só recua. O cidadão está largado na rua. O cidadão de bem, ele perdeu o direito de trabalhar, de sair com a sua família. Como aconteceu agora nesse último jogo, Flamengo e Vasco, uma vergonha. Homens armados, mostrando arma, com madeiras na mão, saindo para brigar enquanto as famílias não podem nem ver um jogo de futebol. mas todos eles estão identificados ali nas câmeras. Mas quem foi preso? Ninguém. Ninguém foi preso. Eu queria que o coronel aí que estivesse aqui para me fazer as perguntas que eu tinha que fazer para ele. Por quê? Quem tem que responder é ele, o Galberto. Secretário de Polícia Civil, quem tem que responder são eles. Mas eles não vieram aqui uma falta de respeito até com a gente. Essa que é a verdade. O que nós queremos aqui é que o cidadão de bem volte a ter o direito de sair na rua. A gente não pode ficar assistindo como o Jacarepaguá essa guerra que está acontecendo entre facções. São três facções naquele local agora. Terceiro comando, milícia, comando vermelho. Morre cidadão, morre policial. E o que está sendo feito? Vamos cobrar só o comandante do 18º? Não. Tem que cobrar o comandante, o secretário de polícia militar. Ele tem que estar aqui para responder, para falar o que está sendo feito. O que está sendo feito? O que as forças especiais da polícia estão se fazendo? Qual o tipo de investigação? Porque o foco, você sabe onde está o foco, Portugal. É fácil de achar o foco, mas será que tem que há vontade de resolver? Hoje as forças de segurança precisam de ajuda. Quando eu digo a força de segurança, os policiais que estão no dia a dia, na rua. Porque a enxugação de gelo o tempo inteiro é uma escala de serviço ridícula, absurda, porque ninguém consegue trabalhar 290 horas. E ninguém. ninguém consegue, em sã consciência, quem é que consegue virar um serviço de madrugada, trabalhar 24 horas, pegar 7 horas da manhã e quando dá 5 horas da manhã ainda estar patrulhando com o fuzil do lado de fora e saber a hora de dar um tiro e não dar. Ninguém, o cérebro não vai funcionar. Mas quando o policial procura um auxílio psicológico num trem psicólogo, está faltando no HPM. Quando o policial precisa comer, não tem um rancho adequado para ele comer. Mas só cobra, pancada, 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 pancada. Chega disso, gente. Nós temos que cuidar daquele que valoriza a vida das nossas famílias. Porque, gente, ninguém sai de casa para defender alguém se não amar. O único que faz isso são as forças de segurança. E como o Rodrigo Amorim falou ali, se tiver deputado aqui que defende o lado errado, eu tenho vergonha deles, não me representam. Não me representam. Porque eu vou ficar ao lado sempre daquele que protege as famílias de bem. A prefeitura, ela tem que entrar com ações na comunidade. O crescimento urbano desordenado, sem fiscalização nenhuma, dificulta a ação das forças de segurança no terreno. Mas vou dizer para vocês uma coisa. Comandar, gente, comandar é muito fácil, gente. Porque comandar, você senta ali e só dá ordem. Eu quero ver liderar. Ser líder não é qualquer um que é líder, não. Líder é aquele que vai lá e ensina, aquele que vai lá perto, aquele que vai na rua, aquele que entende o problema, aquele que ajuda a fazer. Então, comandante, não seja um comandante, não seja um líder da tropa. Procure saber o que o policial está precisando, a dificuldade que ele está. Procure dar o afago à família daquele que perde seu ente querido, como eu já estou cansado de enterrar amigos meus. E eu falei que um dia Deus ia me colocar nessa casa aqui, Portugal, para eu poder falar isso. Porque eu sei o que era sair de madrugada e minha mãe ficar orando esperando eu voltar. E muitas vezes eu voltava com menos um amigo. Como só nesses dois meses foram 12 policiais mortos. E quem é que foi preso? Quem foi preso? Me diz aí, quem foi preso? Agora, quando sim, tem uma operação na favela que mata um traficante, comprovado que eles estão com arma. Mas a justiça faz um reboliço danado para atender, tentar prender o agente de segurança. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento? Sabe o que vão conseguir fazer? Fazer com que o agente de segurança faça o seguinte, se cair no meu capu eu prendo. Se não cair, não quero nem saber. Não foi na minha família, deixa pegar fogo. Polícia militar, polícia civil, a força de segurança, as forças de segurança são a última barreira entre o bem e o mal. O que separa o céu do inferno é uma cortina. E quando se abre essa cortina a polícia está ali para defender o cidadão. Se não der apoio, se não cuidarem desses que arriscam a vida por cada um de vocês, nós vamos viver tempos ruins. Como o Rodrigo Amorim falou ali, sou base do governo, eu sei que o governador Cláudio Castro quer que funcione de todas as formas, mas ele precisa ter secretários ao lado dele, que também pense igual a ele, que tem essa visão, porque não custa nada. Não é porque o Carlinhos é um sargento de polícia, porque o Carlinhos é deputado, porque o Galbé é deputado, não. Eu falo aqui como deputado, como policial militar, mas falo como cidadão de bem, morador do estado do Rio de Janeiro. Então, ele tem que ouvir, ouvir, o que nós temos para falar, porque a gente pode falar uma coisa aqui que pode ajudar muito a ele. Então, Galbéra, vamos cobrar ele sim, vamos cobrar sim, vamos cobrar, Rodrigo, ele sim, que ele se posicione e dê resposta, não só a Jacarepaguá, mas a todo o nosso estado, porque do jeito que está, gente, daqui a pouco o cidadão de bem vai ter que pedir tudo pelo iFood, vai ter que ficar dentro de casa trancado e quando a gente for na padaria comprar o pão vai ter um traficante com fuzil nas costas comprando o pão na padaria e a gente tem que falar assim, com licença, senhor, isso é a vergonha, isso é o fim da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa, nós aqui nessa casa, precisa que a sociedade de bem, precisa que o judiciário entenda que contra, é a mesma bala que fura o policial lá fora, ele fura o deputado, ele fura o judiciário, ele fura o ministro, essa DM635 foi o ministro Fachin que fez ela, convidar ele para andar aqui no Rio de Janeiro um dia de carro, sem carro blindado, para ele ver o que é isso, o que é isso aqui. Quando ele sai daqui vai falar assim, é, eu passei pelo inferno, porque é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. O crime não compensa e é isso que a gente tem que mostrar para eles. Bandido só entende uma língua, gente. Esquece que flores ele não entende, não. Bandido só entende uma língua, que é a força. E a polícia hoje precisa da força de todos nós. E acaba a minha fala aqui, presidente, deixando aqui um alento para todo policial militar. voltar. Nossa família espera a gente todo dia a gente voltar para casa. Espera todos os dias a gente voltar para casa. A nossa vida é o que a gente tem de mais importante. Então, botem na balança. Façam o possível. O impossível é Deus que vai fazer. Mas vamos fazer o possível pela sociedade que merece. mas quando se tem aquele à frente da nossa tropa que não briga pela nossa tropa, não façam por eles. Não faça por eles. Faça pela nossa família. Pela nossa família. Porque é as nossas famílias que estão dependendo para que a gente possa devolver uma rua digna para cada um cidadão de bem desse Estado. Eu vou lutar todos os dias aqui em Portugal. Todos os dias tiver que a gente fazer mais audiências públicas, vamos chamar de novo, vamos ir lá nele, vamos no governador, vamos no comandante-geral, todo mundo junto. Portugal, marcar em Brasília para a gente ir lá em Brasília para convidar eles a conhecerem a nossa realidade. E através disso a gente vai conseguir vencer essa batalha e devolver ao Estado do Rio de Janeiro o cidadão de bem. Muito obrigado. Bom dia a todos. Passo a ocupar temporariamente a presidência dessa comissão. O deputado Márcio Gualberto vai fazer uso da palavra por cinco minutos. Ainda temos muitos assuntos a tratar nessa comissão aqui. Obrigado. Senhor presidente, Felipe Soares, demais membros da Comissão de Segurança Pública, autoridades aqui presentes, muito obrigado, representantes das autoridades que não puderam comparecer, infelizmente, toda a sociedade aqui muito bem representada. Eu gostaria de iniciar essa fala falando como é que nós chegamos a esta audiência pública. Chegamos a esta audiência pública a partir da reunião do Conselho Comunitário de Segurança da 18ª ISP. Foi ali que nós chegamos à conclusão de que era necessário uma audiência pública que foi deliberada e aprovada por unanimidade pela Comissão de Segurança Pública. E eu gostaria de chamar a atenção também que compondo a Comissão de Segurança Pública nós temos o presidente da comissão mais importante da LERJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Nós temos a presidente de outra comissão importantíssima que é a Comissão de Servidores, deputada Marta Rocha. Nós temos o presidente da Comissão de Esportes, que é o deputado Carlin BNH e a Índia, que é vice. Então, aqui nós estamos muito bem representados também pelos deputados desta Casa. No início, eu dizia que o presidente da LERJ, como também sua mesa diretora, todos estão cientes, apoiaram esta audiência, estão acompanhando esta audiência. o deputado Sargento Portugal veio de Brasília, aqui está presente. O vereador Rogério Amorim, aqui se faz presente. Eu convidei o senador Flávio Bolsonaro, que estava vindo, mas de última hora ele teve que desmarcar, pediu mil desculpas, porque teve que ficar lá no Senado Federal por causa de questões relacionadas ao mandato. Ele estava vindo para cá. Portanto, é incompreensível que essas autoridades do Estado não se façam presente quando autoridades de Brasília, do município e do Estado aqui estão, pelo menos da LERJ. Mas eu quero dizer também que esse problema ele passa pela LERJ, pelo Poder Legislativo, mas ele passa também por outras instituições que foram convidadas e que aqui não estão. Eu quero deixar claro o meu apreço pelo Poder Judiciário, o meu apreço pelo Ministério Público, na sua maioria esmagadora, e não estou falando isso para fazer média, porque quem me conhece sabe que eu não sou desses. Então, eu quero deixar o meu apreço, eu sei que os bons juízes, os bons magistrados são majoritários, os bons promotores são majoritários, eu estou chovendo no molhado sim ao falar isso, mas eu quero dizer também que algumas decisões, algumas posturas, algumas iniciativas de uma minoria das minorias que estão nesses órgãos também estão nos prejudicando neste momento. eu começo a minha fala então pegando um gancho daquilo que o deputado estadual Carlin Benegar mencionava, ele mencionou a DPF 635, a DPF 635 ela tem início a partir de um pedido do Partido Socialista Brasileiro, de algumas ONGs, de alguns coletivos, todos simpatizantes de um determinado espectro político de esquerda. E eles abrem esse pedido dizendo que estaria acontecendo no Estado do Rio de Janeiro um genocídio de negros dentro das favelas. E a partir desta justificativa infundada eles conseguem uma decisão favorável e o ministro então diz as operações policiais no Estado do Rio de Janeiro estão proibidas durante a pandemia de Covid-19. Vírgula. salvo nos casos excepcionais. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro faz um relatório envia para o ministro um relatório muito bem fundamentado e numa das perguntas a Polícia Civil faz o seguinte questionamento o que seria excepcional? O que seria esta excepcionalidade ministro? Um traficante com um 762 é normal ou excepcional? Traficantes esquartejando pessoas numa comunidade excepcional ou normal? Policiais e cidadãos de bem sendo caçados e mortos por criminosos é excepcional ou normal? É isso até onde me consta ainda não foi respondido. E a Polícia Civil continua doutora Raiz aqui no Estado eu acho que já está até defasado isso mas no relatório a Polícia Civil diz doutor Fernando representante da OAB nós temos aqui 1.413 localidades dominadas pelo crime por criminosos 81% dessas áreas estão sob o domínio do tráfico de drogas 19% estão sob o domínio de milicianos eles usam AR-10 AR-15 AK G3 pistolas granadas todo este armamento bélico vereador Rogério Amorim se nós colocarmos e por onde eu passei eu disse isso e também disse na audiência pública eu vou falar isso de forma pública me perdoe a redundância por onde eu passei nas reuniões que nós tivemos eu disse que falaria isso daqui da tribuna se nós fizermos uma conta e colocarmos 40 criminosos em cada uma dessas localidades vocês que são bons de matemática sabem disso nós teremos em torno de mais de 56 mil criminosos se juntarmos com aqueles que estão presos que são em torno de 55 mil se juntarmos os efetivos da polícia militar da polícia civil o efetivo de criminosos é maior ideias tem um livro muito bom eu aconselho que vocês leiam tem um livro que se chama ideias tem consequências nós estamos sob intervenção de um ministro do STF na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro só que quem está sofrendo as consequências somos nós a DPF 635 é o único problema não ela não é o único problema sejamos justos mas a DPF 635 colabora de forma incisiva com o que nós estamos experimentando colabora e nós ouviremos os moradores daqui a pouco falando sobre isso daqui a pouquinho os moradores vão falar sobre a realidade porque uma coisa é teorizar sobre a realidade outra coisa é viver a realidade como ela se apresenta o mal dos revolucionários é que eles querem lutar contra a verdade e a realidade e a verdade e a realidade se impõem gostemos ou não ainda mais na área de segurança pública os moradores da freguesia do tanque anil pechincha gardênia curicica praça seca valqueire aqueles que estão sofrendo ainda mais tirol teixeiras e por aí vai eles querem hoje uma resposta aqueles empresários que investiram que estão gerando imposto pagando impostos gerando emprego renda eles querem uma resposta os cidadãos que trabalham que caminham eles querem uma resposta querem paz querem tranquilidade não querem ser assaltados não querem ser vítimas de bala perdida eles querem dormir em paz sem ouvir tiros sem ser assaltados sem que seus celulares sejam roubados para uma cervejinha é isso que eles esperam de nós e se tiver errado na primeira oportunidade que vocês tiverem de falar podem me corrigir porque de certa forma aqui na assembleia é a casa do povo aqui nesse momento de audiência ainda que vocês não saibam nós de certa forma nos igualamos tá a palavra de vocês numa audiência pública tem o mesmíssimo peso da minha e de qualquer outra autoridade é como se nesse momento aqui fosse uma grande ágora e todos nós fôssemos autoridades por isso que a audiência pública é importante por isso que os deputados reclamaram do não comparecimento de alguns mas tenho a certeza que independentemente deles não terem comparecido pelo menos presencialmente esta audiência pública não é e não será infrutífera estéreo ou qualquer coisa do tipo não será eu conheço os deputados que aqui estão eu conheço as autoridades já carepaguá deseja paz já caminho para o fim presidente e já estourei os cinco minutos peço perdão de antemão mas era necessário dizer isso concluindo eu acho que algumas autoridades do nosso país elas precisam dizer o que querem para nós sociedade sejam verdadeiros o que desejam eu falei isso também nas reuniões e vou dizer aqui a polícia está sendo asfixiada está claro para todos o que não está claro é o que se quer com isso alguns me disseram Márcio não fale que você será retalhado mas se eu que fui eleito para parlar se eu não puder falar daqui da tribuna pelo menos para nada serve este mandato pois bem eu tenho uma teoria quando você asfixia a polícia você começa a asfixiar você proíbe isso você dificulta aqui você começa a agir com os motivos mais banais na minha opinião de que eles querem chegar eu disse isso vocês vão se lembrar na minha concepção eles querem fazer o seguinte abre aspas a guerra as drogas falhou mas nós temos a solução libera tudo só que vocês precisam ser participados disso eu tenho falado isso Felipe em dois mil e pouco entendo como que eu cheguei nesse raciocínio algumas personalidades disseram olha o sistema carcerário vai explodir é matemático se estamos prendendo x pessoas e nós temos x ou y de vagas vai chegar o momento que isso não vai não vai dar é preciso construir o que cadeias mas os gênios da lâmpada disseram e aí eu vou brincar da mesma maneira peguem um lenço que vocês vão se emocionar eles disseram não precisamos de cadeias precisamos de escolas aí você bota o homicida onde? numa sala de aula? isso é lindo gente mas é realidade bom quando é agora em 2019 2020 2021 não sei alguém foi lá e disse as prisões explodiram estão tratando os criminosos como animais como bichos sabe quem estava gritando isso? os mesmos que foram contra a construção de cadeia aí alguém disse mas vocês foram contra porque são os mesmos partidos as mesmas ONGs os mesmos coletivos que por sinal também estão alguns na DPF coincidência né? e aí eles disseram não podemos manter essas pessoas assim aí alguém diz então vamos construir cadeias eles não o que a gente tem que fazer? soltar é o famoso desencarceramento de presos senhores agora a polícia está sendo asfixiada não pode agir eles vão gritar aí eu falei que eles iam gritar que a guerra às drogas não deu certo gente não deu nem 72 horas da última vez que eu falei isso o ministro do Lula vem a público Silvio Almeida e diz ministro de Lula defende descriminalizar drogas para reduzir número de presos isso saiu em todos os jornais foi agora recente recente e aí você diz bom então é matéria do congresso tá Portugal então tem que passar pelo congresso mas pelo congresso hoje não tem maioria aí sabe o que o ministro diz vou pegar aqui e a minha fala e concluo falando ele diz o seguinte o ministro também comentou sobre uma ação que tramita no supremo tribunal federal desde 2015 para a descriminalização das drogas abre aspas eu particularmente sou favorável que essa ação seja julgada e que essa questão seja resolvida no Brasil pelo congresso porque pelo congresso a população que é contra essa medida vai pressionar pelo supremo não então fica aqui a minha fala eu acho que eu posso estar errado nessa minha teoria mas tudo está levando a crer que não contem com a alérgia mas duas ou três autoridades irão falar depois nós intercalaremos vocês com alguma autoridade que muito bem se fazem presente aqui quero parabenizar as defensoras públicas que aqui estão não sei os que estão aqui sentados nesse momento muito obrigado pela presença das senhoras muito obrigado de coração estendo mais uma vez essa menção pública as senhoras a todas as autoridades que aqui estão a toda a sociedade porque é um momento que eu reputo muito importante isso aqui pode ser um laboratório para que a gente expanda esse modelo de todo mundo reunido para outras regiões do estado que Deus nos abençoe passo a palavra ao deputado estadual Marcelo Dino mas quero agradecer a presença da deputada Marta Rocha que como presidente de comissão e membro de outra comissão ela vai precisar se ausentar mas vai acompanhar de onde estiver então Marcelo a palavra é sua e para que a gente Marcelo está ah tá eu só peço Marcelo que você respeite os cinco minutos por favor que eu não respeitei tenho certeza que a vossa excelência será benevolente com a minha pessoa bom dia a todos eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade que Deus me deu de estar como deputado poder representar o nosso estado saudar o nosso saudar a Índia que é brilhanta essa mesa quero saudar todas as mulheres mês de março mês das mulheres essas guerreiras a nossa delegada aqui também representando as defensoras e tantas outras mulheres aqui que Deus possa abençoá-las dar muita sabedoria pois a mulher é a base da família então sem vocês nós não somos nada e eu agradeço e louvo a Deus por isso saudar aqui o nosso presidente parabéns Marcio Galberto uma honra estar junto com vossa excelência ombriando com os demais deputados aqui Rodrigo Amorim BNH a Índia nós que falamos mais agora eu e Marcio Galberto e o Rodrigo lutamos tanto pela segurança pública no mandato passado damos boas-vindas aos novos deputados ao deputado ao deputado Sargento Portugal grande parceiro e amigo agora a gente vai ter alguém para perturbar lá em Brasília porque o passado foi uma vergonha essa é a grande realidade quando o regime de recuperação fiscal veio para essa casa foi uma vergonha faltou alguém bater de frente lá para que brigasse que nós não estivéssemos aqui junto com o governador ter que destrinchar aquela vergonha que veio ao nosso vereador Amorim também Deus abençoe e a todas as autoridades que estão nos assistindo eu sou policial militar sou soldado da polícia militar tenho orgulho de falar dessa instituição a qual eu estive ali por sete anos e dez meses lutei muito aqui quando entrei aqui nessa casa desde vereador sempre falei que eu iria lutar pela segurança pública pois eu sempre falo que o maior quem mais precisa da polícia é o policial nós precisamos mais da polícia do que o civil e é muito fácil responder isso para vocês porque qual o bem maior que o ser humano tem é a vida o bem maior que o ser humano tem é a vida infelizmente como tal relato aqui tem aqui dos policiais que morreram os últimos que morreram como o capitão Alberto comandante da UPP num lugar onde ninguém imaginava que eu frequento ali por muitos anos meu pai mora ali Angra dos Reis cabo Fernandes Fernando Figueira Machado o sargento Jefferson Alain Ferreira Cavalcante o sargento Marcelo Félix que infelizmente foi queimado assassinado queimado posteriormente e por último agora o cabo que foi atropelado que é o cabo Virgílio e o que me causa uma grande estranheza que todos os estudos foram feitos policiais morriam mais na folga do que propriamente quando estava ali em ação em combate mas aqui nós temos três por um que estava em folga é grande realidade tirando o que foi atropelado foi falado aqui quais são os grandes problemas Márcio falou aqui eu acho Márcio que o maior problema que tem hoje é a falta de apoio ao policial eu bato em todas as vezes eu bato nessa tecla qual é segurança jurídica qual é a tranquilidade que o Estado dá hoje para o policial sair da sua casa com a certeza que ele vai voltar ou se ele não vai ser preso às vezes tentando salvar pessoas que ele nem conhece qual é a tranquilidade que nós damos hoje temos o caso aqui de onze policiais que deveriam ser condecorados condecorados estão afastados das ruas isso desestimula os nossos policiais isso faz com que os bons policiais comecem a querer sair da rua porque ele não quer perder a condição dele ele olha e vê o colega e fala assim irmão não vou fazer não dá como que a minha família vai ficar daqui a pouco você vai lá no BEP e vê os colegas todos eles muitas das vezes arrependido de ter agido de ter realmente trabalhado da forma como tem que se trabalhar essa é a realidade que o Estado do Rio de Janeiro vive essa é a realidade que o policial vive pode subir com muito respeito aos demais deputados aqui falar com grande propriedade quem vestiu essa farda ou quem colocou esse distintivo no peito porque sabe a realidade que nós vivemos as covardias que nós sofremos e como disse como nós precisamos da polícia e aí Molon ex-deputado como falou aqui o Galberto e algumas outras instituições vai lá e pede ao Fachin a DPF 635 que desde que ela entrou em vigor mil e cem ruas foram fechadas o direito de ir e vir do cidadão que compra o seu carro e precisa entrar não consegue como vi relato de um uma entrevista em que o cidadão falou para o policial obrigado obrigado porque você está me dando o direito de poder entrar de forma digna onde eu moro meus irmãos eu tenho participado é triste falar o que eu vou falar aqui vergonhoso eu que sou policial e político de policiais saindo da sua casa pedindo policiais para poder dar cobertura sou do bairro do Pilar minha base política é o Pilar onde vocês viram aqueles vagabundos vagabundos incursionando ali com táticas que nunca vimos antes com uma arma que foi falada aqui que não é só G3 não é apenas um 762 é .50 essa é a realidade que nós vivemos hoje até quando? quando vamos parar? precisamos Portugal mais do que nunca conversar com os ministros o Galberto falou bem tem que colocar aqui dentro vamos andar vamos entrar uma vez eu falei para o comandante da polícia militar coronel Figueiredo que eu não sou a favor das UPPs os policiais estão lá em cima e não podem fazer nada senhores coronéis os policiais lá em cima não podem fazer nada todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso e são muitos homens lá em cima homens que estão ali que poderiam estar aqui embaixo combatendo na época eu falei com ele eram 8 mil homens se você desse uma escala digna de 2472 teriam 2 mil homens por dia para ir em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro o vagabundo só conhece uma forma de respeito ele falou na força eu falo na bala é a única coisa que eles obedecem é na bala é só assim sei que vai sair falando do deputado Marcelo Dino quero deixar bem claro não suporto não suporto aqueles que querem ir de forma paralela seja milícia ou seja o tráfico quem manda é o governo é o estado presente porque daqui a pouco vão dizer que estamos protegendo no A, B, C ou D negativo ontem eu vi policiais coronéis pedindo sabe o que eu quero ser voluntário para tentar combater o tráfico na minha região tem noção do que é isso? quando eu entrei na polícia tirei a escala 2424 sem ser remunerado hoje tem eles estão pedindo o que quero legalidade para poder combater é isso que nós estamos vivendo gente é o que nós estamos vivendo hoje mas cadê o apoio? cadê a população apoiando os policiais também? os bons policiais que vão para a guerra? precisamos do apoio da população precisamos trazer a população para a gente essa é isso que nós precisamos está aqui Portugal policial Galberto policial a índia que é esposa de policial se pegarem vão barbarizar essa é a verdade e nós precisamos mudar essa história mas essa história só muda quando nós mudamos as nossas atitudes quando nós começamos a fazer as coisas diferentes tem que ser diferente eu tenho conversado com todos os policiais faça o básico pelo menos meu irmão aborde porque se você não abordar em serviço vai ser abordado na folga eu era tarado por abordagem desculpa o termo aqui quando eu estava na rua porque eu gostava e eu venho conversando constantemente com o coronel do 15º coronel Heitor perturbando ele constantemente sei que hoje nós estamos falando da área de Jacarepaguá em que conversei com o Galberto nós temos que ir no ISP entender quais são os índices e ir tentar lá ajudar se estiver errado se estiver certo nós vamos estar do lado se estiver errado nós vamos bater pois nós estamos aqui para proteger a população para dar direito à população que é um direito constitucional de ir e vir mas se hoje nós não tivermos o apoio do judiciário que é imprescindível seja do Ministério Público da Defensoria seja dos juízes nós vamos estar a pé e eu faço aqui um apelo um apelo a todos vamos ajudar os policiais nós somos seres humanos nós somos igual a vocês dias eu nos olhando no espelho nós estamos lindos outro dia nós olhamos nós somos horríveis acordamos contentes diz acordamos maus temos medos como vocês mas somos seres humanos como vocês e precisamos mais do que nunca da ajuda da população e eu falo isso não como somente policial mas como cidadão para fazermos diferente tudo que está aí encerro aqui a minha fala só pedindo uma coisa a vocês somente uma coisa pensem começando pelas autoridades máxima que tem o poder de poder mudar a história o que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos e quem tem que legislar com muito respeito a você Portugal tenho certeza que você vai guerrear e que quem tem que legislar questão penal são os deputados estaduais pois nós sabemos a realidade que cada cidadão vive diferente do deputado de Curitiba do Rio Grande do Sul e de tantos outros lugares muito obrigado um bom dia a todos passo a palavra agora para o deputado Felipe Soares e quem vai controlar o tempo é deputado estadual índia armelau Felipe você se deu mal está faltando liberar liberou eu prometo que eu vou ser bem sucinto deputada índia armelau é minha característica não me anongar muito até porque nós temos diversas pessoas para serem ouvidas aqui esse tema da segurança pública ele é muito extenso mas eu primeiro antes de tudo saúdo a todos os membros aqui da comissão e todos os presentes aqui que estão nessa casa e eu estou de certa forma surpreso triste e muito revoltado com o que está acontecendo lá na região da zona oeste lá em Jacarepaguá eu sou cria de lá morei muitos anos na freguesia e essa escalada da violência ela me surpreende muito porque a freguesia sempre foi um local muito tranquilo a gente ouvia uma ou outra coisa mas nada que seja comparado ao provável descaso da segurança pública e eu não quero nem falar de omissão porque omissão ensejaria até crime de responsabilidade pelos meus limitados conhecimentos na área do direito eu sou depois que eu comecei a estudar direito eu me tornei eterno estudante a gente nunca para de estudar nessa área e a segurança pública sempre me chamou muita atenção desde o meu primeiro mandato estou no terceiro e quando eu visitei alguns batalhões aqui no estado eles me passaram diversos problemas e só é a ponta do iceberg e quando nós temos também a questão da insegurança jurídica de adotarem remédios constitucionais medidas previstas na constituição como a DPF para frear o controle estatal quanto a violência e a violência ela não é apenas para um grupo de pessoas ela impacta a vida de todos tanto os moradores daqui do estado tanto quanto aqueles que querem trazer para o estado empresas indústrias incentivar a criação de emprego gerar renda gerar economia um saldo positivo na economia e essa questão da segurança pública é muito complicada de a gente olhar e às vezes perguntam para a gente o que pode ser feito é complicado não é só a questão de nós procurarmos a instância superior judiciária desse país ou perante a união que tem a competência exclusiva ou privativa agora me falha a memória de editar normas pertinentes ao direito penal é uma área muito complexa e a nossa população está cobrando de nós eu tenho um conhecido que ele morava em certa área ali da zona oeste creio que seja Curicica ele tinha comprado um carro e certas pessoas passavam arranhavam o carro e ele não podia nem reclamar porque se reclamasse ele provavelmente ia ser encontrado em algum local de desova tem uma pessoa próxima a mim no ano passado ele foi abastecer o carro que ele usa para trabalhar e tem um zelo por esse carro bandidos vagabundos esperaram ele terminar o abastecimento assim que ele saiu do posto vieram em dois automóveis renderam ele com armas de uso restrito e a quem interessa essa insegurança é difícil a gente saber não é só a questão de coletivos de pessoas ligadas a vida pública que entram com essas medidas judiciais às vezes pode ter outras pessoas por trás que estão financiando isso que estão querendo gerar essa insegurança pública aqui no nosso país no nosso estado e nessa nesse país que nós adotamos a democracia representativa e que fomos eleitos pela população desse estado nós precisamos dar respostas contundentes e termos ações realmente eficazes para diminuirmos essa insegurança eu tenho apreço a todos vocês que integram a polícia militar a polícia civil porque vocês colocam suas vidas perante nós vocês tenham o mais profundo respeito e que quero eu e espero que a partir desse dia nós possamos gerar e dar respostas a nossa população que sofre com essa segurança pública muito obrigado a todos muito obrigado deputado Felipe Soares vice-presidente de comissão de segurança pública que conseguiu falar em cinco minutos parabéns passa a palavra então para último parlamentar o deputado estadual sargento portugal e a partir daí federal 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 desculpe e a partir daí nós vamos intercalar uma autoridade né que foi convidada com um representante com algum morador de Jacarepaguá então portugal palavra palavra um bom dia a todos queria agradecer a Deus por essa oportunidade e eu vou tentar encurtar o máximo do jeito que eu sempre fiz aqui Márcio e a todos os meus amigos aqui da mesa primeiro parabenizar por todas as falas aqui acabou que uma completou um pouco a outra mas eu vou ser um pouco mais objetivo eu sou mais assim primeiro eu queria saber quem mora aqui em Jacarepaguá presente pode levantar a mão estou vendo aqui vários reféns como eu eu moro em Jacarepaguá eu servi no 18º durante 11 anos eu vi o caos ser estourado ali eu avisei ao governador que a gente ia perder Jacarepaguá perdeu e agora o governador está perdendo o estado do Rio de Janeiro eu saí de Brasília eu estava trabalhando até meia noite e meia porque vocês me pagam para isso eu sou pago para estar em Brasília eu tenho apartamento eu tenho carro eu tenho salário eu tenho tudo para trabalhar meia noite e meia eu estava chegando no apartamento quatro e meia da manhã eu fui para o aeroporto para estar aqui fui confirmar a presença lá seis horas da manhã eu gravei um vídeo registrando a minha presença lá e uma pessoa que nos representa como nosso secretário não pode vir na Alerj e eu saí de Brasília para estar aqui qual é a diferença de um para o outro aqui? os coronéis que estão aqui presentes os pais e mães de família que estão aqui eles saíram de casa para pedir socorro hoje então eu acredito que os representantes que aqui estão peço desculpa aos delegados aos coronéis com certeza eles trouxeram relatório para informar toda a população do caos que a gente está vivendo em Jacarepaguá no Rio de Janeiro porque a gente está falando de Jacarepaguá agora porque é um bairro em que é uma classe média para cima porque o subúrbio já está ferrado há muito tempo a Baixada já está ferrada há muito tempo o estado do Rio de Janeiro está largado há muito tempo mas sabe por causa de que? porque não apoiam a polícia porque a própria polícia dá as costas para a polícia que quando o teu amigo está numa situação está numa ocorrência a primeira coisa que pensa é arrebentar o cara a Defensoria Pública está aqui Defensoria Pública vocês podiam agir dentro dos batalhões para observar quantas coisas acontecem com quem trabalha quantos pais e mães de famílias estão amedrontados por conta de um regulamento dois mil colegas estão tentando voltar porque um simples cidadão achando acima de Deus colocou na rua e a gente pediu agora uma comissão mista para trazer esses pais e mães de volta e eu espero que aconteça e eu como parlamentar eu quero participar eu não só pedi a criação como eu quero participar e convido a todos os meus amigos aqui então nos tratem mais com responsabilidade a vocês que estão à frente da secretaria da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiro do DGAS e da polícia penal eu vim aqui trabalhar e vocês deveriam também aqui estar porque pessoas estão aqui esperando vocês responderem mas como eu estava falando com o Rodrigo ali e todos os meus irmãos nós vamos no secretário mas se ele não trouxe a resposta a próxima visita vai ser no Ministério Público e todos vocês vão responder que não estão aqui hoje chega chega todos nós somos população todo mundo aqui está refém todo mundo aqui está pagando seguro mais caro todo mundo tem medo de andar na rua todo mundo aqui tenta pagar um colégio para um filho e um transporte escolar porque você fica com medo do teu filho não chegar em casa quer arrebentar você bate na tua família eu estou preparado para morrer quando fiz a prova na polícia 99 e entrei estou preparado para morrer agora esses dias mais eram eu perder um filho aí tem gente que defende um simples roubo de telefone com um pobre coitado pobre coitado sabe é que a gente não pode falar palavrão aqui mas vocês sabem onde é que ele tem que estar não tem que ter pena de vagabundo não vagabundo tem que estar é morto e se tentar a sorte tem que construir mais presídio não tem que colocar ninguém na rua não eu vejo em Brasília muita gente batendo palma para o político A que faz gracinha para o político B que faz gracinha sabe quem está no meio? são vocês eu fico em Brasília lá às vezes vendo o seguinte papel de palhaço é por isso que a gente chegou nesse ponto entendeu tem que trabalhar sério aqui igual esses parlamentares entendeu em Brasília é a mesma coisa um quer fazer gracinha o outro quer falar uma coisa um segue para um lado o outro segue para o outro mas é a população que está no meio esperando uma solução vocês querem solução vocês não querem ficar curtindo o vídeo engraçado não eu estou de saco cheio cara entendeu eu passei aqui andando nessa alerja aqui três anos para mostrar que a polícia estava errada comigo e no final se eu não ganho uma eleição eu estava expulso e hoje eu sou o único representante da polícia em Brasília da segurança pública em Brasília e por todos os lados que eu ando eu falo sobre isso então eu vou abrir agora a mão do meu tempo Márcio que eu não sei nem se eu extrapolei ou não para os que aqui estão peço desculpa não é nada pessoal mas se vocês estão aqui vocês com certeza tem uma satisfação para dar essa população que está esperando com relatórios com número eu gostaria de fazer uma pergunta ao delegado que vier falar aqui ou a delegada e ao coronel se a gente não vive uma guerra civil no estado do Rio de Janeiro e se eles entendem tudo o que está acontecendo como normal muito obrigado Portugal eu e a doutora Lúcia Helena ainda se encontra doutora a senhora presteu um compromisso não é isso a senhora quer fazer uso da palavra então agora por favor então doutora doutora Lúcia Helena Silva Barro de Oliveira que é defensora pública da defensoria pública na esfera criminal não é isso por favor por favor isso ah bom se a senhora pode ser é daí mesmo por favor tentar não ficar de costas só fique muita vontade a casa da senhora não tem jeito não tem muito jeito bom bom dia a todas e todos inicialmente eu gostaria de agradecer o convite feito a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro gostaria de cumprimentar vossa excelência deputado Márcio Galberto e dizer que a defensoria ela se sente muito honrada de poder participar de uma audiência pública com acompanhar um assunto tão importante tão relevante para o estado do Rio de Janeiro para a população do estado do Rio de Janeiro e por que não dizer segurança pública é um tema que deve ser acompanhado por todo o Brasil eu acho que é importante aliás para todas as defensorias públicas do Brasil então muito obrigada pela participação da defensoria pública gostaria de fazer uma homenagem especial ao dia da mulher dia 8 e em razão disso eu cumprimento todas as mulheres que se fazem presente aqui na pessoa de vossa excelência deputada o dia dia 8 de março é um dia muito representativo é um dia de comemoração mas é também um dia de marcar as nossas lutas é um dia de marcar a presença feminina e esperar que tempos que tempos melhores e tempos cada vez mais sólidos possam estar presentes bom eu gostaria de colocar a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro inteiramente à disposição para trabalhar fornecendo dados o nosso departamento de pesquisa o deputado falava agora há pouco da questão das pesquisas o nosso departamento de pesquisa ele acompanha diuturnamente monitora diuturnamente as ações da defensoria pública nós estamos nas audiências de custódia que é a porta de entrada do sistema prisional estamos em atuação nas várias criminais na execução penal dentro das unidades prisionais e no que diz respeito às audiências de custódia talvez possa ser muito interessante a avaliação do que está sendo mapear a localidade que a gente está discutindo que é a localidade de Jacarepaguá para a senhora ter ideia nós mapeamos ainda no período da pandemia mapeamos cerca de quatro meses de atuação da defensoria pública de audiência de custódia cerca de 10 mil pessoas passaram no período de quatro meses pela audiência de custódia e 80% fazia parte do atendimento da defensoria pública então eu quero colocar esse mapeamento inteiramente à disposição da população inteiramente à disposição de vossa excelência para que a gente possa juntos caminhar para para o sucesso da nossa tão sonhada segurança pública eu quero dizer ainda que além de tudo isso eu acho que segurança penso que segurança pública ela está ela tem um viés em todos os caminhos e a gente não só fala de crimes a gente não só fala de atendimento na seara penal mas também de educação também de habitação a gente na verdade nós temos um leque segurança pública não pode existir se não houver uma avaliação em conjunto de todos os leques e a defensoria pública está à disposição para fazer essa avaliação o deputado falava agora há pouco do atendimento da defensoria pública nós temos um edital aberto para que o colega defensor público se inscreva para fazer atendimento aos policiais então nós estamos com esse edital já aberto eu creio que em pouco tempo a gente vai estar fomentando essa atuação para prestar o serviço para ampliar o serviço a gente já atende os policiais e o nosso objetivo é ampliar cada vez mais então coloco a defensoria pública à disposição de vossas excelências e coloco à disposição a defensoria pública também à disposição da população de Jacarepaguá para que juntos nós possamos alcançar um futuro melhor tá bom? muito obrigada bom dia muito obrigada muito obrigado doutora Lúcia Helena pela colocação nós vamos com certeza precisar desse mapeamento que a defensoria pública tem feito e nós vamos com certeza também querer contar com essa ajuda da defensoria na pessoa da senhora e das outras defensoras públicas aqui presentes agora vou intercalar depois eu volto então tá bom? muito obrigado mesmo nós temos uma lista aqui de pessoas que se inscreveram essa lista não foi feita por mim não passou por nenhum tipo de triagem é a lista de algumas pessoas então vou começar a chamar essas pessoas tá? peço que se apresente então para uso da palavra por cinco minutos o senhor André da Associação de Condomínios da Freguesia Agir né? fomentador social muito obrigado senhor André o senhor dispõe de cinco minutos regimentais tá? obrigado pelo comparecimento bom dia para todos primeiro eu queria parabenizar toda a mesa tá? a todas as autoridades todos aqui presentes tá? eu venho aqui né? eu sou empresário também de Jacarepaguá e isso foi que me fez entrar nesse mundo social né? foi essa dor de ser empresário em Jacarepaguá pra vocês terem uma ideia eu sempre eu tive numa época um caminhão roubado por dia em Jacarepaguá e isso na verdade é um prejuízo enorme né? a gente foi obrigado inclusive a ter uma escolta botando na nossa porta pra que pudesse esses caminhões fazer entrega e isso pra Jacarepaguá é horrível tanto é que hoje as empresas estão indo embora de Jacarepaguá então eu falei assim hoje eu tenho 67 anos e eu falei assim eu não posso cruzar os braços eu tenho que fazer algo e nesse algo eu vou pra questão social eu me associo à Associação dos Moradores da Freguesia a MAF fui um dos diretores entrei na Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá a Cija né? onde eu fiz as gestões dos comitês inclusive de responsabilidade social porque eu queria que os empresários enxergassem a questão social como uma coisa muito séria e que a gente consegue fazer algo a gente consegue modificar inclusive a gente atua dentro de projetos sociais em comunidades e o que me dói mais é que hoje eu pra mim fazer um trabalho social dentro de uma comunidade eu tenho que pedir licença para os bandidos eu não consigo mais a gente não tem mais o acesso eu estou fazendo um bem a gente está fazendo ajudando dando um norte para essas crianças porque eu acho que pela educação é o único caminho que nós temos né? hoje eu sou presidente da Associação dos Condomínios da Freguesia que nós temos um universo de 27 mil pessoas né? e eu vim aqui hoje assim com vários pedidos muitos pedidos muitas solicitações de empresários e de moradores mas eu vou só pedir uma coisa a vocês um direito que nós todos temos que está na carta magna que é o quinto artigo que é o direito de ir e vir esse direito eu não estou tendo mais nós moradores da Freguesia de Jacarepaguá nós não estamos tendo mais o direito de ir e vir isso incomoda porque eu meu filho vai para trabalhar eu fico com a insegurança ele vai voltar eu não tenho direito de ir mais a ir à praia a ir ao cinema porque eu tenho medo apesar de trabalhar dentro de comunidades nós estamos assustados com a situação que está havendo hoje é uma insegurança total então isso inclusive está na entregação dos direitos humanos da ONU que foi assinada em 1948 nós temos direito eu hoje não vou fazer pedido me desculpa é uma exigência da sociedade nós temos o direito de ir e vir isso é uma obrigação do Estado muito obrigado desculpa o desabafo muito obrigado senhor André não precisa pedir desculpas não a audiência pública é isso também o senhor aqui é quem manda por óbvio passo a palavra então para a doutora Raíssa por favor a gente está privilegiando a mulher as mulheres por óbvio então assim não me critique bom se aproxima do meio dia mas ainda bom dia a todos bom dia presidente Márcio Gualberto cumprimentando o senhor eu cumprimento toda a mesa e todos aqui presentes eu peço vênia para discordar no que de respeito à ausência do secretário de polícia civil assim como todos nós temos nossos compromissos pré-agendados foi o caso do secretário que não pôde comparecer por estar cuidando de questões de segurança do Estado do Rio de Janeiro e está presente aqui através da minha pessoa através da pessoa do delegado Leandro Contígio e do delegado Valentim que teve que se ausentar por estar cuidando de um desdobramento de duas prisões em flagrantes feitas ontem na delegacia dele então eu tenho 21 anos de polícia e me sinto com condições de levar ao secretário todo o pleito feito aqui hoje nessa casa e o farei várias pessoas aqui que eu estou vendo conheço porque já recebemos uma comissão de Jacarepaguá na secretaria de polícia civil onde o subsecretário operacional estava presente o diretor das especializadas estava presente diretor do DGPC o deputado Márcio Gualberto e lá nós tivemos uma conversa franca e aberta falamos sobre todas as questões que envolvem o trabalho policial dificuldades essas relatadas por todos os que estão aqui presentes e conhecidas da população mas independente disso eu quero que os senhores tenham a certeza de que a polícia civil do estado do Rio de Janeiro trabalha silenciosa pois esse é o trabalho da polícia civil é trabalhar com inteligência trabalhar no inquérito policial que é sigiloso a polícia civil trabalha por trás do palco nós estamos trabalhando nós estamos monitorando através não só das delegacias distritais mas das delegacias especializadas pela Draco pela delegacia de homicídios que está apurando todas essas mortes acontecidas em Jacarepaguá as organizações criminosas que estão atuando a Draco está trabalhando no trabalho de inteligência e a polícia civil através das distritais trabalha diuturnamente para combater essa violência que assola toda a população e que nos assola também pois somos do povo não temos segurança não temos carro blindado oferecidos pela corporação nós somos do povo assim como vocês e quando esqueci qual foi o deputado que falou que quando um policial civil defende a sociedade ele está defendendo primeiramente a si que é quem mais precisa da polícia é o próprio policial então vocês possam ter certeza que a gente se esmera no conselho de segurança vários presentes aqui não me deixam mentir quem está sempre presente para ouvir a questão da população são as polícias estão sempre presentes quem está aberto 24 horas para atender a população é a polícia temos as nossas dificuldades temos pessoas seres humanos trabalhando podem errar mas estamos sempre abertos só que não trabalhamos só após o trabalho policial existe a necessidade de oferecimento de uma denúncia a necessidade de decretação de prisão pelo juiz competente a polícia civil é só o começo desse trabalho que precisa de outros atores para que ele seja efetivamente concluído em favor da sociedade as leis nós trabalhamos com a legalidade as leis precisam ser cumpridas e se existirem leis que favorecem bandidos existirem leis que façam com que pessoas que são presas diversas vezes ainda estejam à solta praticando novos crimes a gente precisa que os senhores atuem em defesa para mudar esta realidade para que nós possamos cumprir a lei e a lei proteja o cidadão e nos proteja também então mais uma vez já tivemos aquela nossa reunião eu estou no aguardo daquele documento que nós combinamos que seria feito já até conversei com o Rodrigo ele esteve no meu gabinete segunda-feira estamos aguardando a elaboração de um documento que vai até auxiliar o trabalho policial relatando essa excepcionalidade que todos nós sabemos que existe no dia a dia mas que temos que documentar porque toda ação policial precisa de um planejamento e a gente precisa se justificar para agir nas comunidades para agir para fazer o trabalho policial nós precisamos nos justificar e com certeza sempre fazemos além colocando o nosso nome colocando a nossa matrícula em jogo para poder fazer muitas vezes o que a sociedade espera de nós então a gente precisa do apoio da sociedade e nossas portas estão abertas e eu estou aqui representando o secretário e levarei para ele todas as demandas da população de Jacarepaguá Jacarepaguá não está esquecido nós temos que nos explicar diuturnamente para a mídia para a população para todos e nós estamos sempre ali nos explicando nós sempre estamos ali e nós estamos trabalhando contem com a polícia civil muito obrigado muito obrigado doutora Raiz responsável pela segunda DPA todas as delegacias da Zona Oeste passa a palavra então para o senhor Reinaldo da Associação de Moradores Aroazes é isso? senhor senhor Reinaldo está aí? está ali senhor Reinaldo o senhor também dispõe de cinco minutos regimentais por favor boa tarde a todos nós muito obrigado pela oportunidade concedida pelo deputado Márcio obrigado pelas palavras que eu escutei de todos os deputados e demais figuras realmente a situação em Jacarepaguá que muita gente que está aqui é de lá é catastrófica nós a maioria das vezes vimos escutando sempre incriminar as delegacias e as polícias militares eu venho brigando e o senhor já escutou eu falar isso mais de uma vez nós estamos cometendo um erro tremendo eles com todo respeito não tem culpa nenhuma começa que a culpa é da população em primeiro lugar em segundo lugar é de quem é de todo o processo político que nós temos no Brasil infelizmente nós temos deputados honestos que nos merecem maior respeito mas temos muitos que não merecem mas quem os elegeu foi a população então volta a culpa para a população então nós temos que começar a ganhar vergonha na cara eu falo isto que moro há quase 60 anos lá no tanque na Curicica para dizer que eles não têm culpa nenhuma eu tenho prazer hoje de conhecer o nosso comandante do batalhão Sepulveda tenente coronel Sepulveda que virou um amigo em menos de um mês melhor dizendo na primeira semana já começou e esse homem está junto conosco em tudo que é necessário fazer não posso citar os senhores porque não são da minha área mas eu sei que vocês atuam da mesma maneira e ontem ontem ou anteontem quando eu encontrei ele numa outra reunião que é quase que diária em lugares diferentes ele até brincou comigo poxa doutor eu vejo mais o senhor que eu vejo a minha esposa porque você está em todas as áreas para ajudar com todo respeito estou transferindo então gente nós temos que mudar esse comportamento e eu digo que nós temos que movimentar de baixo para cima quando a primeira vez que eu vi há uns meses atrás o deputado do Alberto dizer não eu sou da comissão de segurança falei por favor escuta o povo e ele me respondeu pô está aí vou fazer uma audiência pública e nas reuniões seguintes que ele sempre aparece do CCS do 18º eu dizia quando é que é quando é que é até que lá há poucos dias atrás me disse fui eleito presidente da comissão falei agora ganha vergonha não já estou fazendo três dias depois teve uma reunião e disse já marquei a audiência pô parabéns é isso que tem que ser feito ah mas não veio o secretário não veio vamos lá buscar não tem que discutir eu já estive no gabinete do secretário da PM e ele me recebeu muito bem com todo o respeito me enrolou direitinho mas vai ter mais visitas ou pensa que enrolou eu estive no gabinete do secretário lá da polícia civil e a doutora Raíza não tentou me enrolar porque nós fomos inérgicos e saímos de lá com ela dizendo vamos fazer o Rodrigo que é o presidente da nossa comissão de segurança está sempre presente e a gente está querendo melhorar agora nós temos que ir para federal também vamos começar pela municipal pela estadual e vamos até a municipal temos aqui um homem que me merece respeito duas vezes é um deputado e tem o nome de Portugal eu nasci lá quer dizer então respeito mais ainda é isso que nós temos que fazer nós temos que ir lá fala-se muito ao AB vamos sacudir ao AB eu já fiz lá algumas participei de alguns debates que me deram dois minutos para falar e o plenário pediu e eu falei 24 minutos então já sabem que eu vou para brigar mesmo então nós temos cuidado e educação por favor eu fui professor da UFRJ há 40 anos então se alguém gosta de educação é comigo mesmo agora não é só pensar nisso nós temos que dar comida para o povo nós temos que dar educação para o povo temos que dar segurança para o povo e eu conto com todos vocês obrigado deputado bom dia muito obrigado senhor Reinaldo nós vamos passar a palavra para mais um da sociedade que é o senhor Rodrigo Dessa que é presidente do Conselho Comunitário e Segurança Pública da 18ª ISP o senhor dispõe de cinco minutos regimentais também vamos lá vamos começar cinco minutos vai ser curto para falar tanta coisa que temos que falar mas só um breve relato do que eu estava ouvindo aqui desde cedo hoje é muito importante para a gente como sociedade hoje aqui nós temos um movimento novo esse movimento social de todos estimulado pelo presidente aqui da Comissão de Segurança Pública eu agradeço muito senhor Rodrigo eu cometi uma garfe o senhor pode falar daquela tribuna ali que a TV Alerja está pedindo para que fale dali a partir de agora leva o microfone comigo não pode deixar o microfone bonitinho tá por favor peço desculpas o erro foi meu tá mas o senhor pode retomar o seu tempo está zerado pela deputada estadual índia que não sei onde está mas isso é melhor da tribuna agora todos que forem falar será daquela tribuna ali tá bom muito obrigado vamos nessa então como estava falando é muito importante hoje está sendo muito importante a presença daqueles que não tiveram aqui nós lamentamos a sociedade o poder emana da sociedade nós estamos aqui nesse momento como eu estava falando motivados por tudo isso que está acontecendo com apoio da comissão é a primeira vez que estamos tendo uma audiência pública e para Jacarepaguá do jeito que está sendo com esse molde conseguimos com sucesso de forma muito rápida que foi marcado muito em cima da hora fizemos quatro prévias quase todos aqui tiveram presente dentro dessas prévias as pessoas entenderam a importância da audiência as pessoas entenderam a importância de vivermos em sociedade sermos cidadãos participar e isso aqui hoje é o mais importante é o nosso maior ganho em saber que nós temos essa possibilidade de juntos conseguir pleitear se o secretário A não veio subir, subir aquilo não estavam aqui presentes nós como sociedade organizadas que esse movimento tem cada vez mais que crescer nós temos que cobrar cobrar a posição deles até hoje o que nós temos visto nós já estamos aqui com o CCS eu não estou desde o início mas em torno de 20 anos não é isso Carlão? em torno de 20 anos nós temos um conselho comunitário de segurança aqui em Jacarepago ativo ativo e durante todos esses anos nós pontuamos muitas das coisas que aconteceram não por nós sermos sabedores absolutos mas sim por causa da participação de todos nós e sabe qual foi a atenção que nós tivemos das autoridades? nenhuma tudo aconteceu que foi relatado lá dentro então o que nós temos que fazer? nós temos que ter essa união fomos lá como o professor Reinaldo disse fomos lá na chefia de polícia civil conversamos mostramos a eles o que estava acontecendo e o que nós poderíamos fazer nós não fomos discutir não fomos apontar o dedo porque isso não leva a lugar nenhum qualquer empresa minimamente organizada ela procura resultados ela procura fazer ser proativo ficar falando de um de outro não vai nos levar a lugar nenhum hoje estamos precisando que andemos que não andamos a sociedade eu não vou falar de tudo vou falar de Jacarepaguá Jacarepaguá está naufragada afundada não é somente a polícia é tudo então fomos lá na polícia civil e dentro da polícia civil oferecemos o professor Reinaldo mesmo que bateu na mesa ele brigou falou não queremos mentira não foi? então não queremos mentira queremos saber de que forma podemos ajudar e levamos algumas ideias e dentro do que a doutora reiça até para vocês entenderem como um todo nós temos um empecilho uma certa dificuldade que é a tal do termo de exceção da DPF então até para facilitar essa transmissão do que está acontecendo essa 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 comunicação nós ficamos de levantar todo de todo mundo que está aqui presente aproveita aqui para poder falar já que tem bastante gente que levantemos todos os crimes que nós temos no conhecimento crime de violência crime de risco à vida para que nós entregamos a eles um manual um dossiê do bairro e com em cima disso eles consigam ter uma visão mais ampla e também se respaldar então nós temos que de forma integrada fazer a nossa parte como sociedade como cidadãos que somos cidadãos autoresponsáveis que estão aqui presentes dedicando um pedaço do seu dia não só a reunião do conselho comunitário de segurança que aproveito para falar que vai ser dia 14 na vila do pan às nove horas terça-feira que vem não só dedicando um pedaço de irmos ali no nosso próprio bairro mas sim também vindo aqui na alerja hoje eu peguei duas horas e meia de trânsito aqui é bem difícil deputado temos aqui um trânsito para vir pesado muito pesado e o que acontece com a gente se nós conseguirmos ter sempre essa participação vai facilitar muito uma participação nossa que nós falamos hoje até com o coronel Rodrigo Laviola ele até mencionou vou até falar um pouquinho nós como sociedade pleiteamos poder ajudar em outra parte o estado deputado é colocarmos sistemas sistemas de monitoramento uma solução que a sociedade poderia arcar inclusive com as suas câmeras e prontamente está atendendo a necessidade de pesquisa é isso aí não então com ele mesmo aí nós levamos no dia que eu e o Reinaldo estivemos lá com o secretário Henrique justamente esse foi o tema apresentar essa proposta e agora por felicidade parece que está andando de alguma forma alguns estudos e tudo a sociedade quer ajudar a sociedade quer cobrar quem não estiver aqui só lamento a gente tem que mostrar temos que usar a rede social a rede social está na nossa mão temos alguns portais em Jacarepaguá e temos outros surgindo e vamos usar de forma maciça para que façamos a exposição daqueles que não estão nos acompanhando e que toda a sociedade toda a população possa vir a cobrar a saber o que realmente está acontecendo esses anos todos que nós passamos prenteando melhorias para o bairro fomos é por muitos mas por muitos de todos os segmentos empurrados com a barriga e nós sociedade estamos aqui sofrendo o nosso próprio desprezo como sociedade somos cidadãos e juntos temos que cobrar empurrar 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 com a barriga a gente está agora no balde de cocô embaixo do balde lá no fundo ainda cagando mais na nossa cabeça por causa disso coisas estão acontecendo e simplesmente empurram a gente com a barriga hoje eu queria agradecer muito aqui essa atenção que eu acho que já estou batendo aqui meus cinco minutos eu queria agradecer muito a atenção que a comissão de segurança pública deu para Jacarepaguá ao deputado em especial ao deputado Márcio Galberto que é o presidente da comissão de segurança pública porque é uma foi uma chance muito oportuna dentro desse momento e mais ainda que hoje estamos começando esse movimento esse movimento de resgate da sociedade de ser cidadão temos representantes aqui de toda Jacarepaguá eu não consigo criar aqui um parâmetro mas temos aqui pelo menos representantes de mais de 200 mil pessoas de todo o bairro e é isso que importa que daqui a gente consiga esse movimento aumentar e quem não estiver aqui junto com a gente está contra a gente quem está contra a gente a gente sabe o que a gente tem que fazer e é isso pessoal obrigado por todos vocês estarem aqui presentes vocês são demais beijão muito obrigado senhor Rodrigo eu passo a palavra então para o comandante do 18º batalhando a polícia militar o tenente coronel Sepúlveda excelentíssimo senhor deputado o Alberto presidente da comissão segurança da LERJ quem preside essa mesa de leitura quem eu estendo minha saudação a todos oficiais da polícia militar praças da polícia militar membros da polícia civil guarda municipal defensoria pública sociedade civil organizada é gostaria de solicitar a vossa excelência que realmente me cortasse aí se eu exceder os cinco minutos que eu já gosto de falar vou fazer uma apresentação aqui e se por um acaso eu me exceder o senhor por gentileza o senhor foi uma pegadinha que eu fiz com o senhor peço desculpas mas foi o único que eu não falei que dispõe dos cinco minutos regimentais porque eu já imaginei que o senhor precisaria de seis ou sete minutos brincadeira o senhor tem aí dez, quinze minutos pra fazer sua exposição com tranquilidade perfeito, tranquilo gostaria de passar aos senhores aqui que nós assumimos o comando do 18º batalhão no dia 3 de fevereiro quer dizer estamos lá um pouco mais do que 30 dias em meio ao carnaval tivemos que constatar a realidade da nossa unidade tivemos que realizar uma reestruturação administrativa logística e operacional na unidade conseguimos realizar toda essa estrutura passamos um carnaval tranquilo e pós esse período de carnaval estamos reestruturando realmente e estamos buscando junto à sociedade junto às lideranças locais eu estou indo em todas as reuniões em todos os eventos em todas as operações eu estou na ponta da linha realmente pra conseguir entender a unidade e construirmos realmente a melhor política de segurança pública aqui em Jacarepaguá junto a todas as autoridades presentes e a sociedade civil organizada meu telefone eu vejo aqui vários rostos que realmente tem comparecido a essas reuniões que tem buscado disponibilizei meu telefone eu acho que pra quase toda Jacarepaguá porque eu vou atendendo o telefone em vez de todo mundo vou respondendo estou junto e segurança pública ninguém faz sozinho a gente depende realmente dos senhores pra que a gente consiga construir a melhor estratégia de segurança ali pra Jacarepaguá a gente está dando ouvido a todos não resta a menor dúvida e agradeço a todos também pela participação pela participação que realmente os senhores estão dando estão fazendo todo o apoio que os senhores têm dado à região de Jacarepaguá e principalmente a questão do 18º Batalhão então vou passar aqui aos senhores apenas a nossa apresentação apenas uma radiografia para que os senhores realmente consigam observar está pronto já ir a apresentação sim obrigado eu vou passar aos senhores apenas uma radiografia da nossa unidade só para os senhores entenderem a extensão da nossa área o que nós temos a estratégia o que nós encontramos e quais os nossos projetos futuros então nós vamos passar aqui pelo efetivo logística planejamento operacional e os nossos serviços de inteligência a nossa estratégia de inteligência a nossa unidade lá é composta de 802 policiais já me incluindo nesse bojo completo da unidade todos esses policiais são de uma maneira orgânica na unidade eles são lotados realmente na nossa unidade daria uma média de aproximadamente 270 policiais de serviço por torno de serviço e além disso nós temos regime adicional de serviço que são os policiais que durante a sua folga se predispõem realmente a retirar esse tipo de serviço na nossa unidade na nossa região na nossa área buscando realmente esse policiamento de forma pontual em manchas criminais as manchas que nos apresentam conforme os registros nas delegacias só para vocês terem uma noção do que nós temos nós temos um PPC 10 cabinas de policiamento 4 bases fixas que são interiores de comunidade uma segunda e terceira companhia destacada fora da nossa sede que é justamente para aumentar a capilaridade nesses terrenos hoje em dia nós temos a primeira companhia que ela é sediada na unidade mas já estamos em um projeto que nós vamos destacar também essa companhia que é para dar mais capilaridade ao terreno mais fluxo de viaturas e um melhor planejamento quanto a logística nós encontramos e estamos já debruçando até mesmo com o auxílio da sociedade com as lideranças locais buscamos essa ajuda e estão nos ajudando estamos credenciando oficinas na grande região de Jacarepaguá para que a gente possa efetuar realmente os reparos dessas viaturas já temos quatro oficinas indicadas com a documentação já para justamente prover essa nossa manutenção nas viaturas mas nós temos ainda hoje 47 viaturas baixadas de um total de 45 viaturas que seriam veículos motorizando carro e dois blindados em reparo na oficina acabei de ter a notícia aqui que um desse blindado já está retornando hoje já está de alta e ainda assim para que a gente não fique desprovida de qualquer tipo desse meio a nossa Secretaria de Estado de Polícia Militar nos cedeu uma viatura por empréstimo enquanto para a gente não ter aquela dissolução ali de continuidade apenas para os senhores terem uma noção as nossas três companhias a primeira companhia é sediada na nossa unidade a qual a gente vai destacar mas elas abrange todos os bairros ali Freguesia Anil Tanque Gardena Azul Rio das Peras e Peixins segunda companhia que abrange Cidade de Deus Curicique Itacoara e a terceira companhia que é a mais afastada para Saceque Vila Valqueire eu estou tentando ser breve aqui para não tomar o tempo dos demais que a gente sabe que a gente tem hora para afindar a nossa primeira companhia apenas uma estrutura ali do que nós temos e na primeira companhia ela também é sediada ela também tem sob sua subordinação ali a nossa pamesp escolar a bancária e a nossa patrulha Maria da Penha segunda companhia a mesma coisa ali mostrando ali quantos setores de rádio patrulha nós temos subsetores as cabinas onde é que nós temos ali alocados aquelas bases dentro de comunidade para a gente conseguir fluir melhor e dar mais capilaridade ao nosso terreno nessa segunda companhia nós temos também o bairro presente então nós temos esse tipo de policiamento no bairro presente sediado a segunda companhia ali na no grande parte no grande parque olímpico e já aqui a gente já consegue adiantar aí de antemão que estamos colocando mais dois projetos no bairro presente que um vai ser em Vila Valqueire e outro vai ser na freguesia área da primeira companhia e da terceira companhia que eram as regiões que não tinham então já recebemos essas viaturas estamos capacitando os policiais para isso porque é um tipo de serviço diferenciado necessita-se ali que a gente capacite os policiais na polícia de proximidade e vamos ter mais três viaturas com efetivos completos justamente nessas reuniões para realizar esse tipo de serviço de policiamento do bairro presente terceira companhia mesma coisa apenas para os senhores terem uma noção em Vila Valqueire e Praça Seca o nosso regime de RAIS apenas para os senhores terem uma noção dos números aquelas 138 vagas elas são desmembradas em horários na nossa unidade conforme a mancha são 60 vagas no período diurno 69 no período vespertino e o noturno 9 vagas nem sempre essas vagas elas são completadas porque são policiais que estão de folga e eles vêm a se voluntariar para retirar esse serviço ou não mas numa média de 138 por dia ali numa média botando durante a semana a gente consegue completar uns 110 115 vagas de RAIS preenchidas nesse período durante a semana aqui eu gostaria de mostrar para os senhores é um gráfico demonstrativo numa série histórica trazendo de fevereiro do ano passado até fevereiro desse ano onde a gente consegue ver que o índice de roubo de veículo ele teve um pico em outubro do ano passado espero que os senhores estejam conseguindo visualizar se alguém tiver qualquer tipo de dificuldade de interpretação é só me demandar que eu tento explicar da melhor maneira e nós temos ali nos últimos quadrantes a tendência de queda onde em fevereiro agora seria aquele último segmento nós conseguimos reduzir e já está no verde o roubo de veículo e com tendência de queda índice de roubo de rua a mesma coisa roubo de rua seria aqueles roubos de celulares aqueles pequenos roubos roubos dentro de coletivo também estamos ali o pico de alta foi até setembro de 22 e ela foi bem bem sinosa ali mas já estamos em tendência de queda e de fato já fechamos em fevereiro o índice no verde conforme o sistema de meta integrado roubo de carga um senhor um senhor empresário fez a sua a sua a sua a sua exposição aqui apenas como uma forma de resposta gostaria de passar ao senhor mas nós tivemos de fato um pico em novembro do ano passado estamos realmente numa tendência de queda mas eu não sei se o índice de roubo de veículos do senhor de carga foi feito apenas na região de Jacarepaguá mas o senhor falou que seria aproximadamente quase que um veículo do senhor roubado por dia então só apenas para mostrar para o senhor no mês de janeiro e no mês de fevereiro principalmente no mês de fevereiro quando estamos aqui presentes nós tivemos durante todo o mês em toda a região de Jacarepaguá apenas cinco roubos de carga então creio que a gente tenha de fato conseguido reduzir os números nos mostram isso apenas para os senhores terem uma noção quanto as nossas áreas conflagradas são todas essas áreas que hoje em dia nós temos uma tensão nessas áreas seria Araticum Chacrinha Morro do Divino Gardene Azul Rio das Pedras Jordão Partido Alto e Tirol eu sei que muitos dos senhores aqui são espalhados são residentes em toda a grande Jacarepaguá cada um ali é mais afeto a um tipo de comunidade daquele ali nós temos esse clima de tensão viemos para cá justamente para tentar estabilizar o terreno e reduzir ou até mesmo conseguir cessar a expansão territorial de algumas dessas organizações criminosas ali só para os senhores terem uma noção do que nós temos e qual o nível de tensão em cada comunidade daquela ali o nosso trabalho é árduo estamos sendo técnicos agindo com inteligência de uma maneira correta e assertiva justamente para que a gente consiga demovê-los da ideia e a gente tentar segurar essa estabilidade aí na nossa região aqui é um mapa da grande Jacarepaguá só para os senhores terem noção do que é vermelho ali em tese seria uma organização criminosa e em azul uma outra organização criminosa aqui o mês de janeiro 52 presos um fuzil quatro apreendidos cinco pistolas cinco simulacros e 25 veículos recuperados esse foi o mês de janeiro após a gente buscar realmente a ajuda da sociedade seja em uma reestruturação logística operacional e administrativa na nossa unidade a gente já conseguiu no mês de fevereiro 51 presos quatro fuzis três apreendidos nove pistolas cinco simulacros e dois revólveres agora nessa ocorrência aí foi de ontem ali na Araticum apenas para os senhores terem uma visualização das nossas apreensões mas ontem já apreendemos já apreendemos mais um fuzil e agora na parte da manhã a ocorrência a operação ainda está em andamento apreendemos mais um fuzil e uma pistola infelizmente com um elemento neutralizado e o outro foi socorrido ao hospital justamente por ter o embate conosco ali na comunidade divina aí apenas para os senhores terem uma noção das nossas apreensões apenas para ilustrar não vou colocar todas as ocorrências aqui as nossas ações realizadas só para os senhores terem noção o que a gente fez nesse mês agora que nós já assumimos o comando 18º seria a ocupação parcial ali da comunidade da Chacrinha justamente para tentar segurar aquela instabilidade ali entre guerra de facções a instalação perdão a instalação da torre blindada na cabina da Tirol eu creio que aqui tenham alguns moradores aqui da região justamente da freguesia da Tirol ontem nós já colocamos a cabina lá mas ela precisa agora nós iniciamos a instalação como é uma estrutura que nos demanda realmente uma parte logística acabar a reforma dela a gente já iniciou a instalação ontem ela já está no lugar e a gente está justamente findando essa parte aí para a instalação isso daí vai aumentar o fluxo na comunidade da Tirol não reste a menor dúvida as viaturas vão circular melhor por dentro daquela comunidade e consequentemente trazendo mais segurança ali para a região ali da grande freguesia as aquisições das seis viaturas novas que eu falei para os senhores que seriam para os dois novos projetos o bairro presente que seria freguesia e Vila Valqueire reformulação administrativa operacional apoios recebidos no segundo CPA que nós conseguimos angariar forças táticas de outras unidades de outras OPMs que são subordinadas ao segundo CPA com veículo blindado praticamente diariamente a gente recebe esses apoios para que a gente possa justamente buscar dentro de uma estratégia com inteligência agir justamente nessas regiões buscando a estabilidade nós tivemos o empréstimo da viatura blindada mas hoje a que estava a Baixada Nossa já teve alta e fora isso todo o apoio das unidades operacionais especiais seja o BOPE o Batalhão de Choque o BAC que é o Batalhão de Ações com Cães o Grupamento Aeromóvel e o RECOM que é para Rondas Especiais Controle de Multidão aqui seriam as metas a serem alcançadas isso num período curto não digo que as únicas metas a serem alcançadas seriam essas não é isso que a gente busca da sociedade a gente busca justamente essa demanda de todos eu espero que essa lista aí seja imensa realmente podem ter certeza disso e a gente está buscando isso a concretização da implantação na cabina da Tirol se aproxima o credenciamento junto à Secretaria de Segurança das Oficinas Especializadas justamente de mecânica em geral nós não tínhamos nenhuma oficina credenciada na Grande Jacarepaguá e já estamos com quatro em andamento a implementação dos projetos Barre Presente na Vila Valqueire e na Freguesia e a nossa maior meta que seria a redução dos índices criminais e a estabilização no terreno então eu concluindo e aí nosso presidente aqui da casa ele de fato vai moderar a questão de qualquer tipo de questionamento que alguém queira fazer para a gente não perder o protocolo aqui eu de fato não vou nem perguntar para os senhores alguma pergunta ele vai moderar ali da melhor maneira possível mas de qualquer forma eu espero que eu tenha sido claro aos senhores que eu tenha conseguido mostrar mas a última mensagem que eu boto aqui para os senhores que de fato segurança não se faz sozinho a gente está buscando a gente está indo junto estamos indo ao terreno estamos indo nas reuniões todos têm meu telefone aqui praticamente eu respondo a todos de fato já falei conforme for qualquer demanda urgente me ligue e não manda só mensagem porque mensagem por vezes a gente demanda um pouco a responder e de fato às vezes é alguma demanda mais urgente e se ficar na mensagem pode ser que a gente perca aquele princípio da oportunidade então agradeço a todos bom dia agradeço ao excelentíssimo deputado Gualberto presidente da casa obrigado a todos bom dia muito obrigado comandante eu peço que o senhor até porque se houver perguntas já possa responder usando esse microfone lá naquela cadeira por favor e passo a palavra então para o senhor José Carlos Carvalho Kaká morador da freguesia o senhor dispõe também de cinco minutos por favor bom dia a todos é cumprimentando o presidente Márcio Gualberto da comissão de segurança cumprimento demais autoridades presentes e eu gostaria de iniciar pelo parágrafo único do artigo 1º da constituição da república que deveria ser a lei máxima do país todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da constituição é com muita alegria e ao mesmo tempo com uma certa decepção que vejo a realização dessa audiência pública alegria porque estou vendo o empenho de vossa excelência e dos demais membros que compõem a comissão mas com muita tristeza porque muitos deputados estaduais que foram muito bem eleitos em Jacarepaguá não estão presentes muitos deputados federais que também tiveram muita votação em Jacarepaguá não estão presentes ok reconhecemos a dificuldade compromisso dos outros mas a audiência não foi marcada de ontem para hoje os deputados federais inclusive o senador viu o deputado o senador representa o estado do Rio de Janeiro a representatividade parlamentar de um senador é em relação ao estado e a do deputado em relação ao povo do qual todos estamos integrados mas tem assessoria não tem tem gabinete político falo porque já fui assessor parlamentar de deputado federal e a deputada tinha escritório político aqui no Rio de Janeiro já trabalhei nessa casa na antiga lá na antiga não aqui no Banerjão antigo Banerjão então assim com todo respeito não é um leigo que está falando é alguém que já assessorou parlamentar federal e estadual já fui secretário municipal sei das dificuldades do estado com E maiúsculo mas segurança pública não é questão de governo é questão de estado eu nasci em Miguel Pereira frequento Miguel Pereira de forma assídua estou encantado com a cidade e mais encantado ainda com o sistema de segurança da polícia militar lá em Miguel Pereira me impressiona uma cidade como a minha querida cidade natal onde tenho familiares minha mãe mora lá aonde você anda tem polícia e Jacaré Paguá com essa violência que nos assola nos amedronta não consigo ver esse mesmo desfecho eu gostaria de apelar aos senhores parlamentares que intercedessem porque nós não estamos tendo voz nem vez com todo respeito junto ao excelentíssimo senhor governador que não é possível só ele que não deve estar vendo isso a troca de comando de delegacia troca de comando da polícia militar será que é esse esse é o problema mudar o cabeça ali do negócio ou é dar condições melhores para que eles possam trabalhar melhor senhores os senhores como disse aqui o deputado de Portugal pegou um avião às quatro e meia da manhã e veio para cá está presente um policial militar depois de uma labuta como faz e falo também a extensão ao civil mas vamos nos ater aqui a questão do policial militar porque me reporta ao RAIS e ao PROEIS eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública Defesa Civil e Trânsito em Itaguaí durante um ano e meio e lá nós implantamos o PROEIS é no regime de fogo o regime que era para ele descansar ele vai continuar trabalhando para poder aumentar o seu provento o seu sustento eu pergunto em que condições via de regra um policial militar que trabalha numa atividade extremamente desgastante pode conseguir produzir efetivamente para que o resultado venha a contento seres humanos tem capacidade uma coisa chama-se posso estudar 15 horas por dia até onde isso é producente então ficam várias perguntas que outra coisa deputado nós falamos da OAB falamos da Defensoria Pública bacana que estava presente o Ministério Público não está presente o Poder Judiciário não mandou nenhum representante por que nós estamos falando de uma audiência pública convocada pelos representantes do povo do Estado do Rio de Janeiro na Casa do Povo Ministério Público aqui do lado Poder Judiciário também por que que esses senhores que merecem o nosso respeito e ninguém que está desrespeitando ao questionar a ausência porque se isso for considerado de respeito aí pelo amor de Deus então voltamos à censura já não é mais um Estado democrático de direito por isso que eu falei da Constituição no início que deveria ser a lei maior que em alguns momentos parece não ser a gente vê juiz se arvorando no papel de legislador vê legislador olha política leis e salsichas meus amigos é melhor não saber como são feitas foi muito bem colocado aqui que há políticos seríssimos que merecem o nosso respeito e há outros que estão ali para defender outros interesses então existe muita lei mal feita e aí o judiciário tem que seguir a risco não é que a polícia prende o judiciário só o judiciário ao se arvorar erra mas se a lei for mal feita o problema não é do judiciário o problema é do parlamentar que não sabe legislar olha a quantidade de pessoas despreparadas e não estou falando de partido não estou falando de partido esquerda direita eu sou brasileiro eu torço para um país melhor ponto mas a questão é quantas pessoas despreparadas estão ocupando um cargo de legislador eu faço uma pergunta para os senhores audiência pública é importante fizemos na câmara municipal do rio lá estive presente e pontuei algumas coisas eu não sei qual foi a resposta estamos aqui até com o vice-presidente ou presidente que na época salvo engano era o vereador Chagas Bola que até convidou para eu comparecer assim também como morador da freguesia tive a honra de ir ele foi muito gentil mas eu não sei qual foi o resultado porque com todo o respeito meus senhores não adianta vir aqui a gente ficar falando a gente quer solução o que o povo quer é solução o discurso inflamado bonito e tal beleza nós já sabemos que o paciente o paciente está à beira da morte está no CTI qual o remédio para tirar aquele paciente do CTI esta é a pergunta aparelhamento melhora de viaturas a máquina é igual a gente ela precisa de manutenção preventiva se o carro não tiver manutenção preventiva ele não vai funcionar vai ter baixa só que a polícia trabalha com ausência de material você não pode nem se dar o luxo de tirar um carro às vezes para fazer a manutenção porque se você tira é menos um é menos gente trabalhando e o efetivo como é que faz eu não sei se eu soubesse eu já tinha me candidatado para apresentar a solução o que a gente faz é dentro de um fórum como esse que eu acho que esse é o fórum é o momento para trazer ideias mais factíveis aqui quer ver outra coisa que eu botei quantidade absurda em Jacarepaguá de circulação de motos sem placas ou com placas adulteradas deputado de difícil visualização e não falo só de Jacarepaguá não é que a questão é de rio todo mas ali Ayrton Senna Tirol Jeremário Ituverá alguma coisa tem de mal intenção nessas pessoas que andam com essas motos aí a guarda municipal diz que não tem efetivo e não tem é o cachorro correndo atrás do rabo a guarda não tem arma não tem como fazer abordagem não tem como multar porque como eu disse não tem placa depende da polícia que por sua vez não tem um contingente suficiente para dar esse apoio assim da forma como tinha que ser a não ser que se faça as chamadas operações detran legal mas aí o detran também não dispõe de toda uma condição para fazer isso com a frequência que se requer para poder coibir efetivamente esse tipo de situação ou seja cachorro correndo atrás do rabo desculpa os senhores me perdoem a eloquência mas sabe o que acontece chega uma hora que a gente perde um pouco assim até do equilíbrio emocional eu posso falar por experiência falei lá na câmara e vou repetir aqui que muitos que aqui estão não estavam lá dia 5 de março agora fez 29 anos que meu pai foi assassinado numa tentativa de roubo de carro ao lado da minha mãe em Jardício Lacape e na ocasião meu tio era colega dos senhores aqui também foi secretário de estado em uma semana o vice-governador em exercício da governadoria pegaram os três caras que mataram meu pai na mão de um menor que completara 18 anos uma semana depois sabe o que aconteceu? ECA Estatuto da Criança e do Adolescente três aninhos de medida sócio-educativa que menor não não tem punição não assim você não pode dizer que ele vai ser punido vai ser aplicada a medida sócio-educativa bota a mão no menor infrator que ele vai dizer eu sou de menor eu sou de menor então eu falo para os senhores com todo respeito com propriedade quem já teve na carne esse tipo de situação já sentiu na carne bom eu acho que eu me estendi demais eu peço desculpa e eu só queria finalizar dizendo o seguinte senhores eu honestamente quero continuar acreditando que existam políticos do naipe dos senhores bem intuídos a nos ajudar quero continuar acreditando não nunca generalizarei nada nem que o judiciário é isso nem que a polícia é aquilo como se muitas das vezes ouve falar que todo político não é não tem muita gente séria muita gente boa tem muito idealista que quer colocar em prática aquilo que realmente tem que ser feito mas eu só vou pedir uma coisa para que nós chamemos a nossa consciência nós podemos mentir para quem nós quisermos menos para nós mesmos e outra coisa o cara lá de cima está vendo tudo a semeadura é facultativa mas a colheita vai ser obrigatória a que se faz a que se paga pode levar tempo deputados quem se omite permite e quem permite é cúmplice obrigado já pedi para incluir como pauta da nossa próxima reunião da comissão essa questão que foi citada pelo senhor da questão da moto de fato um drama na cidade do Rio de Janeiro no estado todo moto sem placa a maioria dos crimes não precisa ser um especialista de segurança pública acontecem utilizando motocicleta como ferramenta de cometimento do crime embora muitas pessoas de bem trabalhem utilizando motocicleta mas o fato é que havia uma lei aqui no Rio de Janeiro de autoria do deputado Luiz Paulo e do deputado subtenente Bernardo que proibia a autoridade policial de abordar e tomar qualquer medida administrativa com essas mortes então isso é uma vergonha porque alegavam por ocasião de fazerem essa lei e essa lei infelizmente em legislaturas anteriores ela foi aprovada aqui nessa casa dizendo que o mal policial que é sempre a mesma fala uma minoria de maus profissionais que existe em qualquer profissão eles diziam que essa lei era para beneficiar o tal da blitz do caça-níquel da máfia do reboque e fizeram com que a autoridade policial a guarda municipal não pudesse mais abordar motocicletas no estado do Rio e aí eu fui o autor da lei que revogou essa excrescência o resultado disso foi o seguinte eu apanhei nas redes sociais dizendo que eu queria restituir máfia de reboque e apesar dessa lei ter sido revogada e hoje a autoridade policial poder fazer as operações contra essas mortes irregulares a gente acaba contando única e exclusivamente com o zelo ali de um ou outro comandante da polícia militar em determinados batalhões e alguns delegados de polícia muito dedicados que são duros com essa questão inclusive tipificando colocando a questão da moto adulterada que é um crime diferente do simplesmente não ter placa e indo a cabo com isso então fica aqui o meu pedido que nós juntos aqui tanto a comissão presidente Gualberto quanto a sociedade como um todo e aqui as autoridades policiais presentes que a gente possa dar uma atenção especial não só no que diz respeito à área de Jacarepaguá mas que o Rio de Janeiro possa voltar a adotar uma medida repressiva e aí contando com a guarda municipal também para a gente acabar com essa com essa humilhação que é o cidadão de bem essa quantidade de moto irregular andando sem placa e cometendo crime no Rio só para fazer o esclarecimento e pedir que o presidente coloque como pauta da nossa próxima reunião essa questão específica da moto muito bem lembrada aqui na fala anterior obrigado deputado e agradeço peço então que a assessoria da comissão de segurança pública e assuntos de polícia por favor coloque o que o deputado estadual Rodrigo Morinho acabou de falar para a deliberação por favor passa a palavra doutora Rafaela por favor doutora Rafaela que é defensora pública da tutela coletiva boa tarde a todas e todos cumprimento aqui os integrantes dessa comissão na pessoa do deputado Márcio Gualberto e da deputada Índia cumprimento as demais autoridades presentes aqui nessa casa inicialmente a pedido da deputada Marta Rocha foi solicitada que a defensoria pública encaminhasse um integrante que tratasse da questão ambiental diante do número do aumento de número de ocupações irregulares na região de Jacarepaguá a defensoria pública não tem uma coordenação que trata exclusivamente do direito ambiental mas ela possui uma atuação em relação a assegurar o direito de moradia e assegurar a segurança das pessoas que vivem nessas ocupações irregulares exatamente para que elas deixem de viverem ocupações irregulares e tenham as suas moradias regularizadas a defensoria pública ela tem uma interpretação do meio ambiente sobre um viés socioambiental que na verdade não entende o meio ambiente exclusivamente como os elementos naturais mas os elementos naturais em conjunto integrados com os elementos construídos pelo homem a região de Jacarepaguá ela tem realmente a gente tem observado uma expansão no número de ocupações irregulares nessa região diante da dificuldade de acesso de políticas públicas de moradia políticas públicas habitacionais diante da dificuldade de mobilidade da necessidade da população estar ali próximo ao seu núcleo familiar o ambiente de trabalho e se coloca aqui a disposição dessa comissão para fornecer os relatórios da nossa atuação sobretudo em relação à região de Jacarepaguá em relação aos locais de região de Jacarepaguá através da nossa ouvidoria externa a gente faz visitas mensais semanais de acordo com a demanda que nos chega nessas regiões já fizemos visitas recentemente por exemplo na comunidade da cidade de Deus na comunidade do Karatê porque uma região inteira de ocupações irregulares estava sendo ameaçada com interdições da defesa civil então a defensoria pública aqui se coloca à disposição dessa casa para fornecer nossos relatórios da nossa atuação na região de Jacarepaguá em relação às ocupações irregulares a regularização de moradia para a população vulnerável que vive que são os nossos usuários dos nossos usuários dos nossos serviços e se coloca aqui à disposição e agradece imensamente o convite muito obrigado a senhora defensora pública Rafaela obrigada eu passo a palavra agora para o senhor Antônio da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá então senhor Antônio o senhor também dispõe de cinco minutos regimentais por favor algumas pessoas estão perguntando se nós daremos aí direito a uma tréplica em decorrência do que algumas autoridades estão falando primeiro então nós vamos ouvir quem falta ouvir e aí caso tenhamos tempo hábil permitiremos que duas três pessoas de acordo com o tempo que dispomos possam fazer então essas perguntas eu peço também que o deputado Rodrigo Amorim por favor assuma aqui a presidência eu vou conceder uma entrevista e retorne boa tarde a todos queria cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim e assim cumprimentar todos os parlamentares alguns já são conhecidos lá da Assis o brilhante na época era conselho defesa do consumidor secretário fez uma brilhante palestra na Assis é um momento difícil de Jacarepaguá eu moro em Jacarepaguá há 45 anos a princípio eu vou falar como pessoa física estava em casa no dia de ontem uma das minhas filhas eu tenho cinco filhas e um filho e cinco netos cabelo branco já diz tudo e aproveitando de falar das cinco filhas eu como dei muitos parabéns ontem queria externar o parabéns a todas as mulheres presentes mas o importante é que por volta de seis horas nós escutamos uns tiros que nunca tinha ocorrido isso e uma das minhas filhas que fez pedagogia ela estava aos espantos que é a professora na rua Araticum e não por ela não pelo momento mas preocupada com as crianças que estavam naquela região então isso me chamou muita atenção a dedicação a dedicação dela em que eu fiquei feliz de ter passado com a mãe esse sentimento de solidariedade de carinho ao próximo que é o momento que nós estamos precisando e ao mesmo tempo eu imediatamente liguei para o comandante e prontamente ele me falou que era uma atuação deles e que eu de imediato tranquilizei toda a família inclusive ela eu falei eu conheço a atuação deste comandante como os demais comandantes que passaram no 18º assim como todos os delegados agora voltando a SIGA a SIGA foi criada em 1959 é a mais antiga associação comercial industrial do estado congrega todas as grandes empresas e indústrias e laboratórios e nós temos mensalmente por isso que nós estamos já habituados e participamos ativamente da questão de segurança no bairro e que se desdobra também para o estado vivemos momentos difíceis no estado em que se não fosse a participação das empresas o caverão não ia funcionar a reforma das delegacias não iriam ocorrer e isso é a participação maciça das empresas através da SIGA então é fato que nós continuamos a apoiar e acreditar nessa participação porque é vital o momento é que é de união então nós temos que unir em prol da sociedade em benefício da sociedade mas com esses órgãos porque sem eles nós não vamos conseguir nada então coloca à disposição de todos a associação comercial de Jacarepaguá está de portas abertas para apresentar não só as reivindicações mas soluções em relação à segurança e a nossa disposição e nós acreditamos já perdemos algumas empresas no passado como a Jons a Eletromar e vou citar até esse exemplo há uns 10 anos atrás começaram duas invasões na Comandante Guaranis próximo a Farmanguinhos o subprefeito daquela época foi lá numa reunião da SIGA que foi colocado pois as empresas estavam próximas porque era uma invasão organizada já pelo Comando Vermelho ligada à Cidade de Deus e a subprefeitura derrubou dois barracos no dia seguinte ele foi acionado pelo Ministério Público tendo uma multa altíssima a ser aplicada e isso gerou um processo que até hoje não foi solucionado e o que ocorre? hoje nós temos mais de mil barracos nós não podemos fazer essa reunião mensal que é o plano de auxílio mútuo de segurança que nós temos na SIGA lá em Farmanguinhos sabe por quê? porque a própria direção pede que não se faça lá porque se entrar um carro da polícia vai gerar um conflito e coloca em risco os colaboradores então isso já vem há muito tempo está piorando em determinados aspectos mas eu vejo como a oportunidade da gente alavancar soluções através desse diálogo e queria parabenizar o conselho comunitário por ter lutado e vocês sabem que nós estamos sempre lá à disposição algumas empresas estão passando por momentos difíceis tendo em vista a pandemia e estamos sempre à disposição de todos parabéns e nós acreditamos que nós vamos suplantar tudo isso porque nós moramos ainda na cidade maravilhosa essa é a nossa mensagem passo a palavra para o inspetor Pedro representante da guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro boa tarde a todos e todas boa tarde santíssimo senhor presidente Rodrigo Amorim a qual cumprimento e cumprimento todos os parlamentares dessa casa em nome do nosso comandante o inspetor-geral José Ricardo Soares da Silva transmitimos os votos de parabéns por essa por essa brilhante audiência pública e deixamos a guarda municipal sempre à disposição atendendo e colaborando com o comando da área do 18º batalhão temos temos na área de Jacarepaguá grupamento de trânsito e controle urbano num total de aproximadamente 250 homens dividido nessa nessa modalidade de patrulhamento de trânsito e ordenamento urbano sabemos que não é o efetivo ainda ideal para atuar na localidade que cresce e se desenvolve a cada dia a nossa diretoria de operações tem olhado com um olhar de lupa a área de Jacarepaguá mas entendemos que a cidade centro zona sul tende a ter uma vida diurna e noturna muito grande e nos colocamos sempre à disposição não só da CIRGIA não só da comunidade de Jacarepaguá mas da cidade como um todo para auxiliar no que for em cumprimento em auxílio ao nosso comandante tenente coronel Sepúlveda na área de Jacarepaguá e nos colocamos à disposição sempre que a sociedade solicitar e os órgãos de segurança também solicitarem e deixo claro que as modalidades e atividades que a guarda desenvolve vem solidificar e apoiar ainda mais todos os órgãos de segurança pública da área de Jacarepaguá é o que eu tenho para o momento e muito obrigado passo a palavra para o senhor Yuri presidente da associação de moradores da freguesia senhor Yuri seja bem-vindo fique à vontade se eu tenho cinco minutos regimentais boa tarde a todos boa tarde à mesa os excelentíssimos deputados presentes eu queria agradecer primeiramente pela articulação feita pelo conselho comunitário de segurança e o GT de segurança da MAF muito presente nas nossas pautas aos moradores que aqui estão representando outros a importância de vocês é indispensável e não é calculável porque é muito difícil se fazer presente numa plenária na quinta-feira às dez da manhã então a gente precisa pressionar através das entidades e organizações competentes das organizações civis também para aparecer aqui e pautar as nossas ruas nós não podemos ficar discutindo aqui políticas macro de tamanho federal aqui a assembleia ela se destina a Jacarepaguá então o que eu quero discutir e trazer aqui são o problema das nossas ruas e do nosso bairro em relação a culpa no cartório nós não não vou perder tempo falando sobre isso a associação de moradores ela existe há 42 anos e desde a sua fundação lá em 81 criticava o crescimento desordenado da cidade do Rio de Janeiro em direção à zona oeste Jacarepaguá só foi o primeiro ponto agora os problemas eles se espalham a zona oeste afora Campo Grande enfim e portanto eu queria esclarecer aqui algumas questões relacionadas às ruas do Araticum às ruas do Guanumbi Araguaia relacionados à proximidade com o Morro da Tirol e os delinquentes que ali estão atuando inclusive agora não sei se vocês sabem a freguesia virou área de risco pergunte às suas operadoras de internet para ver se elas fazem manutenção na freguesia isso é um problema que eles alegam ser de segurança pública e essa casa aqui ela precisa ouvir os moradores dessas ruas e trazer soluções porque é isso que eu quero eu não quero perder tempo de ninguém aqui então é nós através do grupo de GT de segurança da associação de moradores que já vem discutindo há um tempo soluções hábeis e possíveis para freguesia de adjacências junto com o Conselho Comunitário de Segurança e páginas de Instagram que estão ajudando a gente a bater metas de visualização recorde como a freguesia em ação que consegue 90 mil pessoas por mês assistindo as nossas demandas essas demandas estão chegando no legislativo agora mas ela começou a ser debatida há muito tempo aqui é a casa do povo mas o povo tem que trabalhar muito para as demandas chegarem até aqui então eu queria comentar algumas dessas demandas que foram discutidas em ata inclusive eu trouxe um ofício em nome desses moradores e da associação de moradores e amigos da freguesia para ser protocolado e endereçado a essa comissão de segurança da LERJ a primeira coisa que nós queremos é o retorno do segurança presente em Jacarepaguá cadê? outro ponto importante é que já existem alguns projetos em andamento projetos pilotos na cidade do Rio de Janeiro como por exemplo o conjunto de estratégias de prevenção o CEP que acontece hoje no bairro do Meier e um bairro na zona sul eu quero ele na freguesia eu quero ele já na freguesia é um conjunto de operações integradas que foi criado pela secretaria de ordem pública e eu quero esse projeto piloto rodando no nosso bairro em Jacarepaguá e na freguesia especialmente é um conjunto integrado porque a gente sabe que segurança pública não cabe ao comando do 18º ela cabe também à guarda municipal cabe ao conselho tutelar cabe à LERJ e aos demais representantes da sociedade civil outro ponto a freguesia e Jacarepaguá como toda a baixada de Jacarepaguá tem pontos e saídas estratégicas não tem efetivo para ocupar as nossas ruas então vamos colocar câmeras de monitoramento inteligente Serra Graja e Jacarepaguá linha amarela barra da Tijuca vamos colocar a tecnologia já existente ao nosso favor e à nossa disposição eu quero essas câmeras integradas a um sistema que correlacione a guarda municipal o 18º a polícia civil e afins eu também quero da prefeitura que está ausente aqui infelizmente um ordenamento em relação ao crescimento das comunidades no entorno de Jacarepaguá eu não sei se vocês passam por Jacarepaguá principalmente pela Grajaú Serra Grajaú Jacarepaguá a gente vê uma ocupação e invasão irregular no entorno da estrada subindo floresta dentro daqui a pouco o que? a comunidade do Lins vai alcançar a comunidade da Tirol vai se tornar um grande bloco de comunidade ali a gente perdeu o Jacarepaguá com isso então ainda há tempo para fazer isso como? ordenamento público fiscalização todos os órgãos tem que estar em cima e os moradores também tem que estar em cima e a gente está olhando outro ponto importante já foi comentado aqui fiscalização das motos muita moto rodando em Jacarepaguá freguesia sem placa ou com placa adulterada os crimes eles são sempre os mesmos ontem agora chegou um vídeo no meu celular falando sobre a rua Joaquim Pinheiro outro assalto a mão armada roubou mais um carro os moradores são assaltados na porta de casa a gente não está nem saindo para a bar não estou falando isso é entrando no condomínio o carro é abordado toda vez acontece a mesma coisa na rua Guanumbi acontece na rua Araguaia acontece na rua Joaquim Pinheiro esses meliantes eles estão passando estão com passagem livre na rua Araticum e Ararueira inclusive ali eles atravessam para a Gardênia para o Tirol para o Sertão enfim isso é muito grave e a gente precisa cair em cima os moradores precisam cair em cima e eu sei eu sei que é difícil estar aqui é por isso que a gente sempre convoca a população a participar de associações que estão tentando pautar nosso bairro eu digo a associação de moradores tem 42 anos sabe quantos anos eu tenho? 26 eu não estou fazendo isso porque eu sou aposentado eu sou professor eu não estou fazendo isso porque é um hobby estou fazendo isso que eu preciso estou pensando na freguesia daqui a 5, 10 anos quando eu constituir uma família e eu tiver filhos também então estou pensando nesse projeto de bairro nesse projeto de cidade e é isso que eu quero que seja discutido aqui eu quero levar por meio desse ofício e poder cobrar daqui a 2, 3 meses e aí como está o andamento desse processo? é inviável? é viável? não sei eu quero estudos que me digam que me comprovem como tal porque a gente vai divulgar e vai colocar como transparência porque todo morador precisa entender como se pauta o nosso bairro e as nossas ruas então é isso eu queria agradecer muito obrigado senhor Yuri não é isso? nós temos ali também assessores que estão recolhendo lá no canto estão recolhendo essas pautas até para levar para a comissão de segurança pública para que todas elas sejam debatidas tá Yuri o vereador a deputada índia armelau pediu uma pela ordem e está sendo concedida parabenizo a atitude dele que é muito difícil estar ali mas isso já vem acontecendo no Rio de Janeiro inteiro enquanto a Baixada e a Zona Norte estavam sofrendo vimos poucas pessoas se manifestando para que isso acontecesse chegou num bairro agora morei na freguesia de classe média alta e agora estamos vendo um movimento mais pesado para que tudo isso aqui aconteça precisamos que todos os moradores a população do Rio de Janeiro entenda que a polícia está com a gente que não adianta botar lá no bairro beleza freguesia está perfeito e o resto do Rio não importa para vocês então tudo isso que está sendo feito pela freguesia a gente tem que fazer pelo Rio de Janeiro inteiro policiais são os caras que colocam a vida em risco todos os dias por pessoas que eles não conhecem e meu marido é um que quase morreu com um tiro então estou aqui eu não sei o que eles fazem eu falo todo dia para eles defendendo a população e trazendo a população para perto deles porque enquanto a gente tiver uma guerra só para defender o nosso bairro não adianta ter a freguesia a barra da Tijuca o recreio ali protegido e o resto do Rio de Janeiro largado então esse movimento que a freguesia está fazendo façam pelo Rio de Janeiro façam pela zona oeste zona norte todas as zonas a gente tem que proteger todos os moradores do Rio de Janeiro não importa se a classe média classe baixa por favor peço isso por vocês que estão aqui fazendo excelente trabalho pela população essa comissão é uma comissão totalmente diferenciada quem já acompanha sabe que nunca teve esse movimento na alerje eu estou aqui calado escutando eu adorei aqui o que o Yuri né Yuri falou então vamos pegar de exemplo e botar para funcionar no Rio tá ok muito obrigado passou a palavra para o vereador antes porém só gostaria de trazer mais um dado agora enquanto nós estamos aqui reunidos um policial conduzido pelo GPS errou o caminho entrou na comunidade dominada pelo comando vermelho ele tomou um tiro no pescoço está nesse momento passando por uma cirurgia e queira Deus que ele possa sair ileso de alguma maneira e se recuperar muito bem então vereador Rogério Mourinho por favor obrigado vou rapidamente só comentar uma questão do discurso do morador do presidente Yuri da freguesia ele fala algo interessante e que só vai ao encontro que nós falamos da importância do município na questão da segurança pública ele cita o CEP que é um programa da prefeitura de redução de violência e crime e eu explico porque ele não chegou à freguesia porque infelizmente a prefeitura leva o secretário de ordem pública tá levando o programa ao lado das bases do segurança presente aí é fácil você ter o crime reduzido o Meier por exemplo e eu falo com propriedade que eu tenho um consultório no Meier o centro operacional do CEP é ao lado da base operacional de segurança presente então ora é fácil reduzir crime e reduzir índice de criminalidade quando você faz uma integração ali e se aproveita dos resultados do segurança presente então tá explicado o motivo e ele toca um outro assunto muito importante que é o crescimento desordenado das comunidades na região e isso é fruto de uma política que vem se mantendo há muitos anos nas prefeituras do Rio de Janeiro e se manteve na atual na verdade a grande parte da política habitacional das prefeituras do Rio de Janeiro é baseado simplesmente na expansão das comunidades elas se criam e formam redutos eleitorais a maior parte do investimento das secretarias de habitação do município está na pintura de quadra e na caixa d'água dentro das comunidades e não efetivamente em contribuir na construção de moradias e evitar que essas favelas que esses conjuntos habitacionais sem a menor condição de existir porque desrespeita a lei ambiental é desrespeita a própria dignidade do ser humano em morar em condições muitas vezes construídas em cima de uma pedra todo mundo sabe que isso vai rolar a qualquer momento mas se permite que se construa para depois se vender benéfico se vender construção de quadra se vender luz LED e assim criar reduto e consequentemente fazer voto encerro mais uma vez falando que não é possível que nós tenhamos um ambiente queramos a segurança num ambiente de total desordem que nós vivemos nós precisamos sim eu insisto estou falando da prefeitura porque sou um vereador não tem como nós discutirmos aqui um trabalho efetivo de segurança com a quantidade de morador de rua que nós temos com a quantidade de comércio ilegal que nós temos e muito se engana que o comerciante tem medo da concorrência não é isso quem é comerciante aqui sabe o problema é que as ruas hoje em dia não são mais transitáveis para os moradores isso não é só de Jacarepaguá é da cidade do Rio de Janeiro a população se afastou das ruas está cada vez mais se concentrando dentro dos grandes centros comerciais porque ele sai de casa entra no seu carro estaciona no ambiente e vive ali porque não dá mais para transitar nas ruas nós não temos mais como com o crescimento desordenado de comércio ambulante com o crescimento desordenado da população de rua conseguir criar um ambiente favorável para que se tenha ordem e segurança e por fim não dá mais para mantermos a política de apequenar a guarda municipal apesar de ser uma instituição formada por bravos homens e grandes homens e mulheres nós temos que encarar com seriedade a questão do efetivo da guarda municipal nós temos que encarar com seriedade o armamento da guarda municipal as grandes cidades do mundo já armaram a sua guarda nós não podemos permitir ver cenas como nós vemos aqui no telefone de um guarda municipal desarmado abordando às vezes duas, três pessoas e não resta muitas vezes a solução para ele a não ser correndo aquele ambiente e nós não podemos permitir nós não podemos permitir fugir dessa discussão é hora da secretaria de ordem pública assumir a responsabilidade da segurança pública de fato nós não podemos deixar que isso seja empurrado apenas isso é uma questão de estado pronto, acabou o que não é isso é uma questão municipal então tudo que foi comentado pelo Yuri passa pela municipalidade e é necessário que a cidade tenha essa consciência obrigado senhor presidente agradeço a intervenção do vereador Rogério Amorim eu gostaria de chamar para falar conosco o comandante do segundo CPA o coronel André Henrique que no caso aqui é a maior autoridade da polícia militar presente neste recinto por favor muito obrigado boa tarde boa tarde a todos boa tarde seritíssimo senhor presidente dessa comissão deputado Márcio Galberto deputados aqui presentes cumprimentando o presidente do conselho comunitário de segurança senhor Rodrigo cumprimento toda a liderança presente aqui nessa reunião doutora Raíssa representando a polícia civil companheiros da guarda municipal todos presentes venho aqui representando o secretário do estado de polícia militar coronel Luiz Henrique vocês podem ter certeza que a gente vem trabalhando forte nessa crise que se estabeleceu e uma equação é bem simples a gente falou muito aqui mas a gente esqueceu de falar o cerne da questão essa disputa territorial que se apresenta hoje ali em Jacarepaguá é resultado direto de uma política expansionista do comando vermelho e do enfraquecimento da milícia e isso tem gerado uma série de confrontos a polícia militar vem agindo de forma enérgica hoje mesmo enquanto a gente estava aqui o comandante Sepúlveda trouxe para vocês mais uma operação feita pela polícia militar com êxito ou seja conseguimos retirar de circulação mais armas e armamento de grosso calibre mais ou menos um fuzil na mão desses marginais nos últimos dois meses nós tivemos 25 armas de fogo retiradas das mãos dos marginais e seis fuzis aí nosso deputado Portugal foi bem foi bem enfático na sua pergunta com relação se seria uma guerra ou não então a resposta é que é uma guerra irregular então a gente percebe essa tentativa de tomada de território mas a polícia militar se faz presente com resultados expressivos isso eu queria deixar bem claro para vocês e algum dos senhores aqui comentou muito bem a questão da polícia ser um elemento um ator para a solução do problema porque todos os dias bem cedo cinco horas da manhã está se formando lá uma equipe do GAT uma equipe do Patamo oficiais do batalhão comandante Sepúlveda está praticamente já desde que chegou na unidade sem ir para casa então a gente tem que prestar aqui nossa solidariedade nosso apoio aos policiais militares do 18º batalhão isso é importantíssimo e aqui se falou também em liderança eu costumo dizer que para se levar bem o batalhão para se comandar a humanidade você tem que ter a chamada liderança positiva o exemplo do comandante que em pouco tempo já conquistou aí de forma bem clara na fala de todos vocês a confiança da população então a gente tem que ter uma liderança positiva e uma tropa motivada porque também aqui foi falado do desgaste do policial militar para a gente poder fazer frente a toda essa criminalidade isso está sendo feito podem ter certeza já passei aqui pela região fui sob comandante do 14º batalhão então estou muito motivado também foi perguntado que veio para o olho do furacão mas a gente está vindo com muita força de trabalho o deputado Gualberto visitou o segundo CPA viu que a gente está com um trabalho específico acompanhando todos os números então Jacarepaguá é uma prioridade para o comando da corporação não é à toa que vocês vão estar recebendo nas próximas semanas mais recursos com o programa bairro presente para a área de Jacarepaguá recebemos mais um blindado o comando de operações especiais tem mandado apoio através do BOPE do choque o comando de policiamento especializado tem encaminhado equipes do RECOM que hoje foram muito bem aqui homenageados é uma tropa especialíssima que tem um trabalho focado em abordagens é o antigo Getan que foi citado aqui então o RECOM de hoje é aquele Getan lá do passado que vai para a rua para realizar abordagens e tirar de circulação esses marginais então contem com o segundo CPA estou muito à vontade eu tive uma passagem muito feliz lá pelo 14º Batalhão tive até o contato aqui com o nosso presidente da época do Conselho de Segurança do 14º Batalhão veio falar comigo então foi muito importante nosso amigo ali do tempo que a gente foi lá do 14º Batalhão então conheço a região tenho familiares que moram aqui estou muito entusiasmado vou no terreno não fico no meu gabinete podem ter certeza disso naquela última crise lá na CDD com o fechamento de todas as os acessos estive presente lá com o RECOM para poder debelar a situação é importantíssimo aqui foi falar também do policial militar é importante que o comandante tenha essa empatia com a sua tropa vá no terreno escute o que está acontecendo na ponta da linha porque o policial que mais tem domínio do que está acontecendo é o policial do setor de rádio patrulha tenho certeza que vocês têm esses policiais que atuam em Jacarapaguá é a equipe do RDRP do PAMESP que vai lá e está no dia a dia com vocês então a gente tem que beber dessa fonte para melhor planejar nossas ações então essa era a minha fala estou à disposição hoje o presidente logo me interpelou com relação ao divino ei presidente no divino ei presidente por favor Rodrigo o senhor logo pela manhã veio passar a questão do divino fomos lá hoje e menos um fuzil da facção criminosa que estava ali instalada então deixar bem claro a gente aqui não tem seletividade é comando A comando B comando C a polícia militar age em todas essas frentes e o Instituto de Segurança Pública está aí com os números públicos para mostrar a atuação da corporação era a minha fala presidente fico muito feliz pela iniciativa população muito obrigado por ter comparecido hoje eu trouxe para trabalhar comigo o Major Nogueira que é um dos especialistas em polícia e proximidade ele já está fazendo alguns trabalhos junto ao 18º batalhão para cada vez mais aperfeiçoar essa troca de informações porque inteligência informação sem vantagem tática não nos leva a lugar nenhum se a gente não opera no local certo na Araticum se a gente não tem informação precisa para ir lá no divino hoje e ter esse resultado a gente não chegaria não vai chegar a bom termo tá bom então a gente teve realmente uma redução dos indicadores de roubo de rua roubo de veículo tivemos um aumento da letalidade violenta mas a morte por intervenção de agentes de estado também aumentou por conta desses confrontos então nesses últimos dois meses foram 15 a gente chama de miai então a tropa está trabalhando muito então aqui meus parabéns ao comandante Sepúlveda pela liderança e a toda a tropa do 18º batalhão que está aí gastando sola do culturno todo dia para nos dar segurança a nossa população obrigado muito obrigado muito obrigado coronel André Henrique eu gostaria de anunciar também a presença ilustre do deputado Luiz Paulo e de convidá-lo para que possa se juntar conosco e compor a mesa aqui por favor deputado Luiz Paulo passo a palavra eu passo a palavra para o deputado federal Portugal e nós estamos caminhando para o fim e peço agora mesmo que depois do deputado Portugal vou passar a palavra para o membro representante da OAB doutor Fernando e depois para o deputado Carlinhos aqui mas eu peço que nós aceleremos um pouco por causa do tempo voltando agora como uma réplica primeiro quero agradecer ao senhor coronel Henrique por todas as vezes que eu ligo o senhor me atende me dá uma satisfação isso aí para mim não tem preço entendeu muito obrigado e como morador de Jacarepaguá quero também parabenizar o coronel Sepúlveda parabéns pelo trabalho sei que o senhor chegou agora o senhor não tem culpa de nada que está acontecendo lá mas como morador e como policial quem como trabalhou também no 18º durante 11 anos tem que deixar restrado aqui a tropa do 18º ela é excepcional o que a gente faz ali é algo assim que só a gente que está trabalhando ali sabe a doutora eu também tive o prazer de ficar 7 anos na polícia civil à disposição então eu consigo falar a língua do tira do policial militar eu me dou bem me dei bem para onde eu passei até hoje eu entendo muito bem o que a senhora falou e agradeço a presença e que a senhora possa realmente levar as demandas que está tendo aqui mas é até uma crítica construtiva que eu vou como o senhor representando direto do coronel Henrique vocês demoraram demais a mexer na área de Jacarepaguá vocês tiveram um péssimo comando lá substituído por um outro péssimo comando lá não se comanda pressionando a tropa se comanda sendo amigo da tropa como o senhor falou ali deem essa doutrina cobre essa doutrina dos comandantes o praça insubordinado sim regulamento o praça pai e mãe de família ele não pode ser julgado e pressionado a trabalhar por resultados o senhor mencionou ali a RP está na hora de acabar a escala 12 por 24 12 por 48 isso é desumano para vocês que estão aqui moradores saibam que por trás daquelas RPs tem policiais sofrendo sangrando em cima de uma escala que ninguém entende a gente pede a polícia militar a escala de 12 por 48 porque ninguém produz 24 horas também ninguém consegue produzir então peço que o senhor leve isso ao coronel Henrique já documentamos para ele isso tem outros documentos lá que eu estou aguardando a resposta junto ao assessor parlamentar da polícia militar já cobrei a ele também uma já está tramitando que foi a transferência dos residentes agradeço a isso só que eu gostaria de que o senhor nos informasse agora não vou nem passar para o comando em 18º porque para ele agora só elogio mas para o senhor na avaliação da polícia militar vocês não demoraram muito tempo na troca do comando é você ter um jogador dentro de campo que não está fazendo nada vocês colocaram um comandante lá que nada fez entrou um outro lá linha dura e no final das contas a bomba estourou na mão do coronel Sepúlveda como uma crítica constitutiva o senhor comandante do segundo CPA e representante do coronel Henrique vocês não acham que vocês demoraram muito? eu vou dividir um pouquinho essa bola cadê o Rodrigo? tem que dividir contigo não, até porque você interagiu com os outros dois comandantes como bem falou aqui o deputado Rodrigo Amorim hoje pelo Instituto de Segurança Pública você consegue ter uma métrica e avaliar o comandante do batalhão mas a população através do Conselho Comunitário de Segurança os moradores também fazem essa avaliação então acredito que o último comandante que eu fui o coordenador de trabalho que eu cheguei em dezembro foi o coronel Eduardo Lopes e eu acho que assim fiquei com ele ali duas, três semanas quando estourou justamente essa questão dessa disputa territorial então eu gostaria de dividir um pouquinho com o Rodrigo para ele falar um pouquinho do comando anterior comando Eduardo Lopes sim, então conforme o deputado falou o que nós ouvimos na rua era bem algo não, então o comando anterior quando o comando anterior não, vamos começar logo do primeiro vamos para o segundo para não pular tá, então o primeiro comandante quando chegou aqui ele já chegou trazendo já uma fama um jeito na qual deixou todos preocupados principalmente os policiais o o Conselho Comunitário de Segurança sempre tendo ao lado tentando abastecer ele de informação e ao mesmo tempo o abraçar que é o trabalho do Conselho de Segurança a gente também tem que a nossa função primordial é fazer essa integração integração sociedade e instituições de segurança pública e ali no meio de tentar fazer o manejo do jeito que for contando com parceiros como como nobres deputados aqui hoje e o segundo o segundo comandante em questão ele era muito administrativo excelente administrativo vamos botar assim só que ao mesmo tempo que nós ouvimos também como o Jacaré Paguá é uma é um local onde nós temos como clientes muitos policiais eles comentavam dessa possibilidade de estar muito presos e sem operar então respondendo objetivamente ao senhor hoje a gente conseguiu aí estar com o comandante Sepúlveda dentro da linha de raciocínio que eu estou passando para o senhor até trago isso ali no meu perfil do whatsapp que é a liderança positiva igual os senhores aqui se você não conseguir liderar pessoas dificilmente o resultado será bom e por sorte graças a Deus a gente tem um profissional de competência de gabarito que vai nos ajudar a lutar e trabalhar cada vez mais para o Jacaré Paguá porque não é fácil é uma luta é é diária para a gente poder estar sempre se antecipando como eu falei da questão da vantagem tática muito se fala inteligência policial mas a gente tem que ter vantagem tática inteligência sem ter oportunidade para poder colocar isso em ação não vai adiantar muita coisa então a gente está conseguindo isso falei os números o Instituto de Segurança Pública também está aí pronto a trazer os números e a gente espera aí que o Comandante Sepúlveda se desenvolva cada vez mais em parceria com a população tá? muito obrigado queria agradecer e falar para o senhor também que o nosso gabinete acho que todos os parlamentares aqui estão à disposição e do lado da Polícia Militar do lado da Segurança Pública da Polícia Civil porque sem a gente aqui a maioria como membros da Segurança Pública é caos então a gente tem que valorizar assim esses pais e mães de família a gente se coloca à disposição já pedi ao governador também para participar do sistema da cidade integrada acho que como morador eu tenho interesse a aproximação com o comandante com certeza o senhor pode contar comigo o Coronel Henrique pode contar comigo a Polícia Civil acho que todo mundo pode a gente só precisa um pouco mais de conversa porque aqui todos têm boas ideias mas as boas ideias se não são colocadas em práticas elas caem no esquecimento e a gente acabar ficando refém muito obrigado muito obrigado Portugal obrigado mais uma vez Coronel André Henrique pela resposta chamo o doutor Fernando da OAB peço ao doutor Fernando que na medida possível respeite os cinco minutos para que nós ainda temos alguns nomes e o nosso prazo está quase esgotado bom senhor presidente muito obrigado pelo convite agradeço em nome da 32ª subseção da OAB que pega a área de Jacarepaguá Madureira aos outros deputados e o vereador também agradeço aqui pela bela participação de todos sendo todos sinceros e muito honestos nas suas colocações às autoridades da guarda municipal da polícia militar e da polícia civil é com muita honra que estou aqui representando a OAB e como tudo que eu teria que falar como advogado já foi dito o doutor José Carlos por exemplo roubou a minha fala eu acho até que ele pegou a minha colinha ali antes especialmente sobre o artigo primeiro paráfro único porque eu briguei muito nas reuniões prévias dizendo o poder emana do povo então tá se o povo não comparecer vai reclamar como como que ele vai dizer o que quer então tem que vir então parabéns para vocês também senhores e senhoras presentes especialmente para as mulheres na data internacional do dia da mulher que na verdade o dia todo dia né mas vamos lá o que que acontece eu vou ser bem breve deputado Galberto porque já foi dito tudo aqui e como o deputado Portugal tem dito né vossa excelência nós precisamos de resultado nós queremos é solução né eu acho que tudo que foi colocado aqui tá registrado dá pra fazer um dossiê dá pra levar o governador dá pra se debater e tomar soluções né tirando a parte operacional a parte didática lá de situações de logística isso tudo foi tá tudo esclarecido o que que a gente precisa fazer solucionar é toda hora dito que a DPF 365 impede ela não impede ela joga a responsabilidade pro policial o policial pode entrar mas primeiro tem que avisar ministério público que nunca aparece nas reuniões a defensoria estava aqui hoje apesar de que desculpa eu vou pagar pela língua na audiência pública da prefeitura o promotor de Jacarepaguá criminal estava presente que aliás tem o nome de Eduardo Paixa né também é difícil de esquecer um ponto que eu quero relevar repetir mesmo inclusive o Yuri da Amaf falou também eu até já tinha conversado com ele antes que é essencial o que eu tenho dito eu moro em Jacarepaguá há mais de 40 anos hoje você sobe a Grajaú quando você olha pra cá pro lado ali do da Bahia da Guanabara ninguém a vista mais verde não tem verde é só construção só tem a Bahia da Guanabara do lado de Jacarepaguá ainda existe isso e é uma grande preocupação que eu tenho tido desde a primeira reunião que eu participei no Conselho Comunitário eu falei o seguinte o crescimento desordenado em Jacarepaguá está muito forte mas o que me preocupa mais porque lá embaixo se a gente andar pela Jeremário Danta qualquer situação lá embaixo a gente já observa isso está aqui está na pista a comunidade está na pista o que nós estamos observando e é grave por isso eu falei com o Yuri eu estou gostando da iniciativa dele de cobrar já está em contato lá com o pessoal do meio ambiente da municipalidade é que descendo a Grajaú Jacarepaguá as pessoas que moram lá sabem tem aquela chaminé da antiga fábrica se vocês pararem o carro ali e descer e olhar para aquela bifurcação que faz lá na mata já por cima da antiga fábrica a gente já está vendo uma construção vindo para cá como é que você chega lá pela Timboaçu que hoje é um grande problema foi onde eu morei tem o Carmela São José lá em cima Timboaçu faz a volta desce criaram uma ruazinha ali na verdade essa ruazinha de barro já existia lá desde os 40 anos o problema é que eles passaram a entrar ali e ocupar e a preocupação é aquilo faz parte do maciço da Tijuca não faz quer dizer área de meio ambiente protegido não é mas o que nós precisamos fazer como já foi dito aqui verificar acompanhar tentar retirar é dessa forma e a questão das construções eu tenho dito isso em todas as reuniões que a Thalita está presente a nossa subprefeita por quê? porque eu vejo que isso é muito grave e para o tráfico eles estão isso aí basta assistir lá o Tino Júnior o mosquitinho fofoqueiro ele vai aparecer lá no morro tal olha lá um PO eles têm PO para verificar se a polícia está chegando ao inimigo dele lá no outro então quer dizer eles estão dentro da mata onde eles escondem lá em Jacarepaguá mesmo o gato esteve lá e desenterrou lá vários containers com drogas lá dentro então quer dizer fica fácil para eles esconderem os armamentos esconderem tudo então se eles tomarem a mata além deles estarem se comunicando pelo maciço da Tijuca por toda a parte da zona sul porque chega até lá ou então ali pela museia mas vai tudo por ali quer dizer emenda tudo como o Yuri falou daqui a pouco está pegando lá a parte do camarilho de meia emendando aqui então como é que vai se pegar essa turma depois no meio da mata e aí eu questiono essa prática criminosa pode ser comparada com guerrilha sim porque os métodos são os mesmos e não é um estado de exceção então para nós termos que atuar mais firmemente a doutora Raíza já falou a doutora Raíza já falou que está sendo estudada é lógico a polícia trabalha com inteligência e tem que ser na surdina mesmo porque se vazar não adianta então essa parte da ocupação eu acho que é de extrema importância e urgência o outro ponto que eu sempre defendo eu também já fui policial só que lá na década de 80 a coisa já era difícil mas não se compara com hoje naquela época bandido ainda usava pistola revólver hoje não hoje os caras estão usando como já foi dito ponto 50 é arma de guerra é informação de guerra agora eles andam até já uniformizado alguns então é muito sério e o que eu vejo é a população só reclamando da polícia reclamando da polícia gente vamos botar um ponto advogado o pessoal também reclama da OAB a OAB só faz cumprir a lei a lei quem faz como já foi dito são os políticos o juiz cumpre a lei agora tem coisas que eu entendo que não pode acontecer que são interpretações que são dadas já antecipadamente contra o policial 6 ou 7 de dezembro eu me deparei com a página do TJ dizendo que o Tribunal de Justiça tinha feito um termo de cooperação com os secretários de polícia penitenciária defensoria pública ministério público para resolver o problema na audiência de custódia para descobrir e resolver a tortura praticada pelo policial na abordagem quer dizer como assim eu estou pré-julgando policial é torturador é isso? não só está tudo invertido como mal interpretado eu pedi o deputado Galberto para requerer ao Tribunal de Justiça esse termo na índia para a gente entender melhor então eu acho que nós temos que defender os policiais ou então passar a acreditar assim o cidadão foi lá fez um concurso público estudou para caramba passou fez treinamento aí para quê? para vir para a rua para matar as pessoas? o policial não mata a gente porque quer ele está se defendendo defendendo a sociedade que somos nós deputado vou encerrar aqui com o seguinte vamos falar assim homenagem ao meu pai como eu já falei para o senhor meu pai morreu assassinado defendendo minha mãe e minha irmã de assaltantes que invadiram nossa casa na verdade eram os cinco e ele reagiu quando eles quiseram fazer mal a minha mãe e minha irmã ele deu a vida se defendeu e o que que acontece? nós precisamos entender isso eu não tenho mágoa eu não tenho nenhum sentimento em relação a a a coisa que tem que exterminar não, não é isso agora nós precisamos de políticas e legislações que realmente se faça cumprir a nossa segurança o doutor falou do artigo primeiro mas tem lá o quinto nós temos direito a segurança transporte a moradia a lazer e para isso nós temos que ter o direito de ir e vir sem culpa e sem medo então é isso não guardo mágoa de ninguém nunca culpei policial nem bandido eu só tive aquilo como um fator para eu estar aqui hoje por exemplo eu sempre trabalhei apoiando a questão da segurança pública que é o que eu quero para minha filha e para os meus netos obrigado gente boa tarde muito obrigado deputado doutor Fernando quero destacar também a presença do deputado Jamir aqui entre nós muito obrigado pela presença eu vou passar a palavra para o deputado Carlinho cadê o deputado Luiz Paulo? ah tá e na sequência o deputado Luiz Paulo muito provavelmente vai encerrar ainda tem o Marcelo Dino também deputado Marcelo Dino mas por favor porque o nosso tempo vai lá então deputado Carlinho presidente só pedir para ilustrar lá para botar no telão uma demonstração rápida para eles colocarem no telão que já estava preparada só para passar para os moradores aí da região de Jacarepaguá vocês conhecem essa localidade ali isso ali eu estou ilustrando para vocês só perceberem um pouquinho o terreno que a polícia enfrenta que o 18º está enfrentando ali é divisa também com o 9º batalhão divisa com o 14º com o 31º uma região as facções que estão dominando o avanço ali é um dar golpe no outro o TCP avança o comando vermelho avança a milícia sai o outro entra então é um terreno muito hostil terreno muito hostil dizer para o comandante aí que conta aqui com a nossa comissão com a comissão de segurança nosso furto tem de vir aqui falar com a gente para a gente até o governador cobrar o governador cobrar tem que ser cobrado também Rogério ao prefeito Eduardo Paes que assuma a responsabilidade dele até porque eu quero te dizer aqui como exemplo da minha cidade lá de Nova Iguaçu eu tenho que parabenizar o prefeito Rogério Leboa que lá em Nova Iguaçu além de ter o segurança presente que tem que ter o segurança presente em Jacarepaguá urgente além de segurança presente também tem que implementar o PROEIS porque o PROEIS o Rogério botou o PROEIS lá em Nova Iguaçu e o índice de roubo de rua caiu porque o PROEIS lá em Nova Iguaçu ele já conta com mais de 20 motocicletas policiamento de moto esse policiamento ele combate um 5-7 que rouba telefone que rouba o morador que sai do trabalho então isso é uma parceria com a prefeitura então é responsabilidade do prefeito do Rio olhar com carinho e dar responsabilidade para ele para implementar o PROEIS lá e passar para o comandante do 18º Batalhão Cornel Sepúlveda o senhor pegou uma bomba que passou aqui que o senhor está 30 dias no comando eu vejo até que em fevereiro foram 21 letalidades violenta em fevereiro em janeiro e em fevereiro são 22 e o 18º está em último local na ISP então o senhor vai ter muito trabalho para tirar dessa posição e dizer que conta com essa casa aqui conta com a gente precisa ter mais debate precisa chegar até o governador a população precisa saber desse mapeamento ali para você ver como é que o tráfico está avançando no estado está avançando lá na região de Jacarepaguá e nós vivemos sim Portugal Rodrigo Amorim nós vivemos sim uma guerra uma guerra sim agora responsabilidade sim do comando da polícia do secretário de segurança da polícia de dar sustentabilidade para o comando do batalhão para o comando do CPA do secretário de polícia civil também da sustentabilidade para as delegacias para poder ter condições de investigar porque a gente enfrenta aí um número um déficit muito grande de investigadores nas delegacias isso a população não sabe da dificuldade da máquina então a gente precisa que aqueles que estão responsáveis para fazer a máquina funcionar que assumam a sua responsabilidade para que a população possa ter uma segurança de qualidade quero dizer para vocês que vocês contem aqui com a nossa comissão contem aqui com essa casa o vereador do Rio ali o Rogério eu tenho certeza que ele vai estar cobrando o prefeito do Rio para ele assumir a responsabilidade dele parar de se esconder tem que assumir a responsabilidade de implantar o proex lá em Jacarepaguá que é a responsabilidade dele e a gente vai estar junto aqui lutando para cobrar né Rodrigo que seja implantado também o segurança presente nessa região aí para poder estar ajudando o comando tá muito obrigado boa tarde a todos boa tarde muito obrigado Carlin eu vou passar a palavra Marcelo é é Luiz Paulo deputado Luiz Paulo depois o Marcelo Rodrigo também quer falar rapidamente a gente tem praticamente um minuto aí antes que a alergia comece com o expediente inicial então por favor boa tarde a todas e todos cumprimentando os senhores deputados a mesa em especial deputado Márcio Gualberto deputado Amorim queria cumprimentar todas as outras autoridades bom nós estamos fazendo aqui uma reunião no plenário e eu cheguei aqui uma hora e vinte minutos aproximadamente para assinar o livro de presença porque a gente para falar no expediente inicial e final a gente tem que estar inscrito nos dois livros e me deparei com esta grande reunião de segurança pública e eu subi para falar sobre um tema recorrente nessa reunião que hoje eu recebi um e-mail de um morador de Quintino pedindo que a gente fizesse alguma intervenção porque na Faetec uma coluna está sendo crivada de balas exatamente dessas facções e para mudar os alunos de lugar para ter mais segurança isso Quintino na rua Clarimundo de Mello mas no fundo no fundo é o mesmo eixo de criminalidade que vem de Jacarepaguá aqui então aproveitando aqui o coronel está presente a fazer esse registro da nossa antiga escola 15 em Quintino que hoje é a nossa Faetec que tem lá bom essa é a primeira questão deputado Amorim me falou ali quando eu fui que também surgiu aqui um debate sobre a questão dos motoboys bicicletas etc etc em geral quem produz essas legislações sou eu associado a outros parlamentares com uma visão muito clara não sou um especialista em segurança pública mas tenho experiência tanto no poder executivo quanto no poder legislativo vamos lá e aqui também já deputando respondendo o deputado Carlinho segurança pública está escrito na constituição é dever do estado segurança pública é dever do estado numa audiência pública como essa a minha preocupação seria aglutinar todas as instâncias de poder a união em primeiro lugar porque a droga do comando vermelho e a arma do comando vermelho possivelmente não são produzidas em território fluminense e só isso já chama a competência da união tráfico de arma de droga a união porque não foi falado aqui na união se falar na união talvez não dê retorno político eleitoral as prefeituras no plural devem subsidiariamente através principalmente mas não só das suas guardas municipais participar do processo e disso não só a guarda municipal não só porque uma cidade tem perpassa muitos problemas tem a questão ambiental a questão urbanística tem a questão que também tem no estado a regularização fundiária porque o pior que pode ter na segurança pública é todo mundo dizer a culpa não é minha do outro volto a dizer segurança pública é dever do estado e a leitura do estado aí também pode se fazer de forma ampla as três instâncias de poder o fenômeno da anomia e não o estado de exceção está implantado na região metropolitana há décadas cada vez cresce mais então isso também evidencia-se que é um vetor da insegurança e por último dentro dessa linha jamais tem qualquer legislação aqui aprovada a lei tanto faz em relação a veículo tanto em relação a moto que diga que a polícia militar não pode fazer blitz de segurança não tem escrito legislação nenhuma até porque se escrevesse rasgava a legislação porque contraria a constituição o que a legislação quer é que o DETRAN o DETRAN que tem a responsabilidade de fazer as vistorias veiculares não é a polícia militar fique responsável como determina a lei por isso se se sentir inseguro aí sim pede o apoio da polícia militar mas não tem proibição legal nenhuma da polícia militar fazer blitz de segurança quando diz respeito ao veículo inspeção veicular se está o farol está quebrado se o pararama está machucado se o o pneu não tem a espessura do friso devido isso é segurança veicular é outra história é para as coisas ficarem absolutamente claras até porque se a polícia militar fora da sua programação vai fazer vistoria veicular a gente aí tem que praticamente quase dobrar o tamanho da corporação então era só essas explicações que me cabiam obrigado pelo pelo tempo muito obrigado deputado Luiz Paulo passo a palavra para o deputado Marcelo Dino Marcelo tem um minuto um minuto exatamente primeiro eu quero agradecer mais uma vez parabenizar a todos dizer que da minha fala inicial aqui com relação a defesa dos policiais exatamente porque nós somos a última barreira e quando nós temos um servidor satisfeito tem alguém sempre pronto a servir da melhor forma então precisamos mais do que nunca peço aos senhores para que possamos dar uma resposta a todos os moradores da região de Jacarepaguá os senhores que são autoridades aqui e quando o deputado Luiz Paulo falou aqui com relação ausente a União o Estado ou as próprias prefeituras é hora dos prefeitos começarem a assumir o papel também da segurança pública armar as guardas é uma das coisas que tem que se fazer o proex quero parabenizar o prefeito Rogério pois morei um pequeno período ali vi realmente a segurança onde você vai você vê um policial uma viatura parada do proex e essa é a nossa função exatamente da polícia militar mas quero agradecer a todos e colocar o nosso gabinete à disposição dos senhores e das senhoras muito obrigado Marcelo sendo assim nós Rodrigo Morim por favor deputado presidente não vou me estender não apenas aqui ratificar as palavras que disse anteriormente sobre a crítica que mantenho a minha crítica sobre as ausências dos secretários de tudo feito declaro aqui sou testemunha aqueles que eu tenho uma relação pessoal e carinhosa como é o caso do coronel Laviola coronel Sepúlveda que fez um brilhante trabalho à frente do BAC e o acompanhei presencialmente agora o seu desafio coronel Henrique à frente do segundo CPA doutora Raíssa doutor Gontijo quando eu digo que de certa forma é até constrangedor para nós que temos essa relação com a segurança eu sei que o esforço de todos é permanente presente na região e a minha crítica a quem comanda as pastas e que obviamente deve responder por todo o período histórico que ensejou que a gente viu hoje de forma muito clara apresentada pelo deputado Carlinhos um mapa e fica uma ponderação aqui inclusive no que diz respeito ao aspecto prático a área de da região da Praça Seca outrora já foi área do nono batalhão e os relatos dos moradores à época até pelas características do nono batalhão era de mais tranquilidade um batalhão de enfrentamento então fica aqui como sugestão àqueles que também conhecem um pouco da cidade sobre a possibilidade de uma análise dentro do segundo CPA de regresso da Praça Seca para a área do nono batalhão e a gente sabe da extensão territorial que é o 18º e talvez fosse uma forma de amenizar ou otimizar o enfrentamento fica aqui a sugestão então o reconhecimento do trabalho que vocês estão fazendo e fica aqui o apelo também presidente para que a gente já coloque e falo na qualidade de presidente da frente parlamentar do programa segurança presente para acabar com esse mal-sinado modelo de expansão do programa segurança presente como uma companhia do batalhão perde absolutamente a essência original do programa que é a interação do policial que está adido para a Segov que ele efetivamente conhece os moradores conhece os comerciantes conhece os hábitos da região e até os vagabundos o policial conhece sabe quem é quem porque é preso vai para a audiência de custódia solto no dia seguinte e aí acaba que esse policial sabe exatamente qual perigo ele pode enfrentar e nos determinados horários a partir do momento que você expande como uma mera companhia destacada ou simplesmente colocando raiz para que o segurança presente atue lógico o policial é policial a qualquer tempo inclusive na folga mas perde a natureza essencial do programa que é conhecer o território e aí você acaba vendo o policial de Angra dos Reis que se inscreve no RAIS vai fazer segurança presente e a Carepau agora ele não conhece absolutamente nada do território é o policial presente enfrentando o crime mas ele não conhece e aí acaba com a essência do programa é importante que a gente faça essa expansão promova a discussão aqui e parabenizar a coragem de todos e que a gente possa fazer desse marco aqui para outras regiões e buscar resultados efetivos em Jacarepaguá e que possa cobrar a gente cobrou as ausências dos secretários os chefes das secretarias mas vejo os servidores aqui da Polícia Civil os coronéis da Polícia Militar todos presentes vejo sempre os abnegados inspetores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro mas ratifico também as minhas palavras um tanto quanto duras mas reais da apatia da incompetência dessa que eu considero a pior gestão à frente da ordem pública de um secretário absolutamente incompetente e vou além não tem a coragem de se apresentar para o parlamento e olha que ele foi candidato a deputado ele queria estar no parlamento mas não tem coragem de se apresentar nem para o parlamento municipal nem para o estadual e o que eu considero uma extrema frouxidão desse secretário que é o mais incompetente da história do Rio de Janeiro obrigado presidente senhores eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui de todas as autoridades pedir perdão porque faltaram três representantes moradores de Jacarepaguá para que pudessem falar peço perdão nós tentamos mas não foi possível gostaria também de pedir perdão para as autoridades que não foram anunciadas mas que se fizeram presente por exemplo doutor Leandro Gotígio não é isso os secretários assessores da polícia militar tenente coronel Marcos tenente coronel Robson e os representantes da guarda municipal o inspetor Pedro chefe de gabinete de AGM Rio muito obrigado pela presença o inspetor Marcelo Furtado também o Salles Moreno que é o presidente do conselho comunitário da 14ª ISP carcelo enfim muito obrigado muito obrigado a Lérgio e os assessores que estão presentes que Deus nos abençoe até a próxima daqui a 15 dias nós vamos cobrar das autoridades as medidas que aqui foram faladas um forte abraço a todos muito obrigado Obrigado.